Com mais um problema para enfrentar, mais uma luta para fazer, estou muito feliz. Eu tenho que ler um roteirinho aqui, vou fazer a leitura e suspender para que aqueles convidados que estão chegando, terminem de chegar e a gente combine a dinâmica da audiência. ...da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir a ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, por ocasião do início das atividades do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, por um desenvolvimento inclusivo e sustentável a ser realizado no período de agosto a novembro de 2024. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa e que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de voto. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para nós aguardarmos a chegada dos demais convidados. Os trabalhos estão suspensos. ...que tem por objetivo realizar a nossa audiência pública, por ocasião do início das atividades do Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, por um desenvolvimento inclusivo e sustentável a ser realizado no período de agosto a novembro de 2024. A presidência vai convidar as entidades, instituições que contribuíram muito para que esse Fórum Técnico se materializasse e estão aqui conosco nessa importante audiência. Eu começo convidando o nosso reitor da Universidade Federal de Viçosa e presidente do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, Demetro Davi da Silva. Seja muito bem-vindo. ...convidar para compor a mesa conosco também a nossa professora da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representando aqui o presidente da SBPC, o presidente que é o Renato Janine. Convidamos a Andréia Mara Macedo. Como vai você? Bem-vindo de novo. Tudo bem? Convidamos agora o pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui representando a reitora Sandra Regina Goulart, o nosso pró-reitor Fernando Marcos dos Reis. Bem-vindo também, Fernando. Convidamos o chefe do escritório de dados sociais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando a nossa secretária e minha colega aqui de parlamento, Alê Portela, o Hélder Carlos. Bem-vindo, Hélder. Eu falei assim, Alessandra, olhei que Alessandra, eu disse quem é Alessandra, sabe? Quem é Alessandra? Essa Alessandra eu não conheço. Convidar também para compor a mesa dos nossos trabalhos o Sandro Amadeu, nosso reitor da Universidade Federal de Alfenas. Bem-vindo, reitor. Obrigado. Vamos convidar a membro titular da Academia Brasileira de Ciências, representando a presidenta nacional da Academia Brasileira de Ciências, a Helena. Vamos convidar a Santuza Maria Ribeiro Teixeira. Bem-vinda. Vamos convidar o nosso pró-reitor de pesquisa e inovação, que vai representar o reitor da Universidade Federal de Lavas, o Luiz Roberto Batista. Bem-vindo, pró-reitor. Obrigado. 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 Para estar conosco, assessora-chefe da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, aqui representando o presidente da nossa FAPEMIG, a Vanessa Oliveira Fagundes. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. 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 Vamos convidar para estar conosco, representando o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, o nosso diretor de pesquisa da Universidade, Murilo Vieira da Silva. Bem-vindo, Murilo. Nós vamos convidar agora quem vai ser o nosso primeiro anfitrião, para onde vamos começar o nosso fórum, que vai ser lá no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Jequitinhonha, a Universidade, a Vale do Jequitinhonha, e Mucuri, o nosso querido reitor Heron. Bem-vindo, reitor, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Gente, nós temos as federais, mas nós também temos a estadual. Então, é muito importante a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, que está sempre parceira aqui conosco. Quero convidar para compor a mesa o nosso vice-reitor aqui, representando a reitora Lavínia, nosso vice-reitor Tiago Torres. Bem-vindo, Tiago, mais uma vez. E, aproveitando o ensejo, também chamar a nossa Universidade Estadual de Montes Claros, aqui representando o reitor, a nossa querida Maria das Lourdes. Bem-vinda, Maria das Lourdes. Continuando, eu estava comentando aqui que a ciência está toda aqui hoje. Que bom, que bom. O parlamento fica melhor com a presença de todos vocês aqui e se compromete cada vez mais com as defesas que são importantes. Vamos dar sequência. Nós vamos continuar compondo a nossa mesa. Nós vamos convidar o diretor de operações técnicas da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, aqui representando a diretora-presidente, Trasildo José de Paula. Bem-vindo. E também convidamos a Escola de Saúde Pública, que aqui estará representada pela Superintendente de Educação e Pesquisa em Saúde da nossa querida Escola de Saúde Pública, Patrícia de Oliveira. Bem-vinda. Obrigada. Continuando, vamos chamar o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, Marco Aurélio Croco. BHTec, bem-vindo. Vamos convidar o nosso professor emérito do Departamento de Bioquímica de Imunologia da UFMG, aqui vai estar representando a PUB-BH, e também foi nosso presidente da FAPEMIG, Paulo Sérgio Beirão, que tem, inclusive, uma homenagem para receber aqui na Comissão de Educação. Nós vamos marcar depois, não é, Beirão? Convidar a nossa querida Selma, vice-presidenta regional sudeste da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a NPG. Esteve conosco outro dia, não é, Selma? Abrindo os trabalhos aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Convidar a nossa vice-diretora de pesquisa do Instituto, René Rachu, da Fundação Oswaldo Cruz, a Luzia Helena. Bem-vinda, Luzia. E o Fernando. Não, e a Fernanda, coordenadora de pesquisa e pesquisadora do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, a Fernanda dos Santos Rodrigues. Bem-vinda, Fernanda. Quero registrar a presença aqui conosco e agradecer também muito a participação do o perito criminal-chefe do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Bruno de Almeida Felipe, o vice-presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, o Emílio Elias, a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal dos Vales, do Jequichão e Mucuri, também está conosco, a Ana Cristina. Agradecer também a presença da diretora de divulgação científica da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Reis. Agradecer a presença do diretor de Relações Institucionais do CREA-MG, Rodrigo Fernandes, o André Luiz, coordenador da Incubadora de Empresas da UFOP. Muito obrigada pela presença. E também do Geraldo Magela, assessor institucional do Sistema Osseng. Palmas para todos vocês que estão aqui conosco também, abrilhantando a nossa importante audiência. Nós vamos dar a palavra aos nossos convidados e convidadas, e cada um que eu registrei a presença, se quiser fazer uma saudação, na sequência nós abriremos. Essa é uma audiência muito importante, resultado de um processo que eu não vou contar toda a história, a nossa querida Andréia vai fazer essa memória, mas nós começamos esse encontro de Assembleia Legislativa, Ciência, Pesquisa e Tecnologia, no momento mais difícil que a ciência enfrentava no nosso estado, que foi em 2019. E aí a ideia desse fórum técnico começou a ser gestada lá. E nós iniciamos os trabalhos do fórum técnico, mas, em função da pandemia, todos os trabalhos foram suspensos. E aí nós tivemos uma série de desafios ainda na legislatura passada, desafios que impediram que nós pudéssemos retomar essa pauta. Mas nós não desistimos, porque entendemos a importância de Minas Gerais ter um plano sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. E retomamos os trabalhos em 2023. E aí, para essa retomada, eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente da Assembleia Legislativa. Porque o fórum técnico não é uma atividade de comissão. Então, não é algo que estivesse no âmbito da autonomia, no caso da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O fórum técnico é uma atividade institucional da Assembleia Legislativa e, portanto, é uma agenda que depende de um aval do presidente da casa, assim como seminário técnico e outras atividades. Então, não era algo que pudesse ser feito no âmbito de uma comissão. Então, o presidente Tadeu, entendendo a importância dessa pauta, logo no início do seu mandato como presidente, autorizou a retomada desse nosso fórum técnico. Então, eu quero fazer um agradecimento a ele, porque é uma agenda muito importante e, portanto, essa importância está demonstrada de uma mesa com essa representação gigante que nós temos aqui nesse momento. Então, nós vamos ouvir os nossos convidados e convidadas. Essa audiência foi construída como parte do nosso fórum técnico. Para as pessoas que estão nos acompanhando compreenderem o fórum técnico, nós temos um processo anterior de preparação, foram várias reuniões, nem me recordo quantas reuniões nós tivemos, foram muitas reuniões, em que as entidades que estão aqui e muitas outras se debruçaram na construção desse fórum. E eu acho que essa é a riqueza do fórum. O fórum não é algo que um deputado faz. O fórum é algo que é feito pela sociedade civil. E foi esse o nosso exercício e o nosso esforço durante todo o primeiro semestre de 2024. Foram reuniões em que um documento, referência, foi reconstruído, que nós tínhamos um documento que ele era antes da pandemia, então foi reconstruído. Toda a dinâmica, regras, calendário, foi um processo construído pela participação, com a participação da sociedade civil. E agora nós chegamos nesse momento, em que nós teremos as etapas regionais do nosso fórum. Então, para a gente lembrar e cada um já colocar na sua agenda, nós começamos o fórum técnico em Diamantina, onde seremos acolhidos pela Universidade Federal dos Vais de Equitinhão e Mucuri. Já agradeço nosso reitor Eron, que está aqui conosco. Na sequência, esse encontro será o encontro regional dos Vais de Equitinhão e Mucuri. Na sequência, 23 é uma sexta, na segunda, dia 26 de agosto, seremos recebidos na Universidade Estadual de Montes Claros. Já deixo também o agradecimento por nos receberem, onde faremos o encontro das regiões norte e noroeste. 30 de agosto, aí nós vamos lá para Vistosa, onde será o encontro da região da Zona da Mata, na Universidade Federal de Vistosa. 2 de setembro, seremos recebidos pela Universidade Federal de Lavras. 9 de setembro, região metropolitana, Belo Horizonte, Central e Centro-Oeste, seremos recebidos pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, no dia 13 de setembro, estaremos em Ipatinga, lá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde faremos o encontro das regiões do Vale do Aço e do Rio Doce. E, para fechar, Triângulo Mineiro, no dia 16 de setembro, em Uberlândia. Seremos recebidos pela Universidade Federal de Uberlândia. E a etapa final acontecerá de 25 a 27 de novembro, aqui na Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte. Nós teremos um processo que pode ser todo acompanhado pelo portal. No portal da Assembleia, você pode colocar suas sugestões lá, ter uma consulta pública que é feita exatamente para ouvir a sociedade, que não tem uma condição de deslocamento até esses encontros regionais. O documento referência está no portal da Assembleia. Assim como, se você quiser participar de qualquer um desses encontros, você pode também fazer a sua inscrição no portal da Assembleia Legislativa. E vamos, então, ouvir os nossos convidados e convidadas nessa retomada do nosso fórum técnico, um pouco sobre a importância, expectativas, necessidades. Enfim, gente, tem muita gente importante reunida aqui, demonstrando como é necessário que a gente cuide da ciência, pesquisa, tecnologia e inovação aqui no Poder Legislativo, e como a gente precisa sempre respeitar as nossas instituições que fazem ciência, pesquisa e tecnologia. E a gente vai começar ouvindo a nossa representante da SBPC, Andréia, para as suas considerações. Boa tarde a todas e a todos. Gratidão, deputada Beatriz Serqueira. É uma honra enorme estar aqui, na presença de tantos colegas e colegas que representam as diferentes instituições de ensino, pesquisa e secretarias do Estado associadas à ciência, tecnologia e inovação aqui em Minas. Gostaria também de agradecer a presença de todos vocês, que são fundamentais para que a gente possa discutir com a profundidade necessária este documento que vem sendo construído desde 2018, com o trabalho de representantes de diferentes instituições também, instituições associadas à gestão pública, representantes das secretarias de diferentes órgãos do Estado, representantes de instituições públicas de ensino e pesquisa da academia, representantes dos trabalhadores por meio de organizações sindicais e representantes dos estudantes por meio da NPG, que têm trazido uma colaboração muito importante para o Fórum Técnico e agora também para essas audiências públicas. Então, eu agradeço muito. Estou aqui representando o professor Renato Janine, que, infelizmente, não pôde comparecer. Ele mandou um abraço muito grande e sua satisfação de saber que a SPPC faz parte importante deste Fórum Técnico e também desses processos de audiência. A SPPC está integralmente envolvida com a elaboração desse Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado, nessa etapa da construção da proposta do plano. A SPPC aqui em Minas, aqui nós temos a nossa secretária, a Cristiana Brito, tem feito um trabalho intenso para esse evento aqui. Ela divulgou para os 1.200 sócios que estão capitalizados nas diferentes regiões. Nós esperamos que tenhamos muitos representantes da SPPC nas audiências regionais e também de todos vocês. Esse papel aí da divulgação para a participação é fundamental. Então, fazendo-se uma pequena sinopse de como tem sido esse trabalho, essa casa, mais especificamente a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, sobre a presidência da nossa deputada, a Beatriz Equeira, tem sido muito, mas muito ativa em defesa da educação, em defesa do financiamento, em defesa da criação de condições para que a gente possa desenvolver o trabalho. Então, eu agradeço muito a ela por essa oportunidade. E sobre a sua coordenação. E diversas entidades representadas, que foram convidadas para participar deste fórum técnico, nós temos vindo trabalhando bastante intensamente em quatro eixos. Então, este fórum trabalhou, fez o seu trabalho em quatro eixos. Resumidamente, aqui, um primeiro eixo, que é de estrutura da política de ciência, tecnologia e inovação no Estado, como a gente deve organizar, como deve ser nosso financiamento, entre outras coisas. Um eixo de desenvolvimento social e qualidade de vida. Um terceiro eixo, da natureza e a sociedade. E um quarto eixo, das cidades inteligentes, sustentáveis e criativas. É importante dizer que o trabalho foi de pesquisa, de construção coletiva, de muita discussão para a produção deste texto, que serve de base para a consulta pública. Mas é importante dizer que será a consulta pública que dirá qual é o texto final que a gente vai encaminhar aqui, por meio da deputada, para essa casa legislativa. Então, é o trabalho de vocês que vai, de fato, dizer qual é a proposta que será encaminhada para os deputados e deputadas. Então, é muito importante esse trabalho, e eu fico muito feliz de poder colaborar aqui, como membro do fórum, mas também aí, como uma das pessoas que participará em alguma das regionais e poderá dar opinião individual, presencial ou remota, como já falou a nossa presidenta, Beatriz Serquia. Eu queria, mais uma vez, agradecer, em nome da SPPC, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, André. Agora nós vamos ouvir o nosso reitor da Universidade Federal de Viçosa e também presidente do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, o Foripes, o nosso reitor, Demetrios Davi. Obrigada pela presença e com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como a deputada Beatriz sempre cobra sermos mais efusivos nas respostas, não é, deputada? Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, representando aqui a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já parabenizando-a por toda a proatividade que tem tido à frente desta comissão. Eu, particularmente, nunca vim tanto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais como nos últimos meses. Essa já é a terceira audiência, é o fórum que nós participamos, todas sob coordenação da deputada Beatriz Serqueira, que mostram toda a sua ação em prol do ensino, da educação, da ciência e tecnologia, inovação em nosso Estado. Permito-me cumprimentar aos dirigentes vinculados ao Foripa aqui presentes, o reitor Heron, da Universidade Federal dos Vales de Equitinhonha e Mucuri, ao reitor Sandro, da Universidade Federal de Alfenas, e ao vice-reitor da UENG, Tiago Torres, em nome dos quais cumprimento a todos os demais representantes das instituições públicas de ensino superior aqui presentes. Permito-me também, rapidamente, complementar a mesa nas pessoas da Vanessa Oliveira, da nossa FAPEMIG, a agência de fomento do nosso Estado, que é o grande responsável por aporte de recursos para ciência e tecnologia e inovação para todas as nossas instituições, e também ao professor Beirão, ex-presidente da FAPEMIG, que sempre foi um grande defensor da atuação da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais em prol da CTI no nosso Estado. Cumprimento a todos os demais membros da mesa, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Inicialmente, como eu mencionei, é importante ressaltar e parabenizar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela organização desse fórum técnico e dos encontros regionais que nós teremos ao longo de todo o nosso Estado. No caso específico da Zona da Mata, teremos no próximo dia 30 e também estarei presente, e é muito importante, deputada Beatriz, termos essa diversidade toda do Estado de Minas Gerais. É incrível que, na Zona da Mata, a despeito de termos universidades de qualidade lá existentes, nós temos o segundo pior IDH do Estado de Minas Gerais, logo depois do próprio Vale do Jequitinhon. Então, isso mostra a grande diversidade que nós temos e a necessidade de termos esses encontros regionais para que cada uma das regiões do nosso Estado possa apresentar a sua visão sobre essa política estadual de ciência, tecnologia e inovação. Eu não tenho dúvida, deputada, que nós temos recursos humanos altamente qualificados, particularmente o nosso Estado. Temos instituições também de muita qualidade que focam na área de ciência, tecnologia e inovação, e o que falta são políticas públicas em prol dessa área. Todos nós, pesquisadores de universidades públicas, em particular, sentimos na pele um problema, tanto em nível estadual quanto em nível federal, de descontinuidade nas políticas públicas. e ciência, tecnologia e inovação é algo de longo prazo, que não ocorre da noite para o dia. Não adianta termos quatro anos de um investimento muito expressivo e depois não termos mais. Isso gera uma perda de tempo e um retrabalho muito grande. E, por isso, a importância de termos uma política estadual, para que possamos ter uma ação de Estado e não uma ação de governo. Porque essa é a nossa maior fragilidade, sempre ficarmos à mercê de termos ou não um governo sensível à causa da ciência, tecnologia e inovação. E isso nos coloca, enquanto Estado de Minas Gerais, numa situação muito frágil. Era para nós estarmos numa posição nacional muito melhor do que nós estamos. Principalmente pelo fato de sermos o Estado da federação com o maior número de instituições públicas de ensino superior. Nós temos aqui 11 universidades federais, temos um Cefete, que está para se transformar na universidade tecnológica, hoje, inclusive, são a portaria de um grupo de trabalho lançado pelo Ministério da Educação, para avaliar essa passagem de Cefete para a universidade tecnológica, tanto aqui o Cefete Minas, como o Cefete Rio de Janeiro. Temos cinco institutos federais e temos duas universidades estaduais, todas elas associadas ao Forips, que eu tenho a honra de representar neste momento. Então, nós temos 19 instituições públicas de ensino superior e um potencial incrível, ainda pouco explorado no bom sentido. Outra questão, deputada, que é importante destacar é que o grande diferencial das instituições públicas de ensino superior que nós temos aqui no Brasil é que nós não praticamos apenas ensino. Praticamos ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. E isso que nos faz diferentes, isso que nos faz ter qualidade. Mas, infelizmente, como gestores públicos que somos, e tenho convicção que os demais reitores aqui presentes, se vice-reitor, compartilham dessa minha preocupação, nós não temos dotação orçamentária para investir em ciência, tecnologia e inovação. E dependemos de aportes de recursos externos. E essa é uma briga muito grande que faz com que a gente acabe avançando muito menos do que nós poderíamos avançar. Então, termos uma política estadual, e que foi, como foi bem destacado pela representante da SBPC, tem vários estes temáticos, focando, inclusive, no financiamento, que não basta termos legislação, nós temos que ter uma dotação orçamentária, temos que saber de onde os recursos serão utilizados para investir na política. Isso é fundamental para que nós possamos avançar, para que possamos deixar de ser um Estado que é, simplesmente, um exportador de commodities para ser um Estado que seja exportador de tecnologias. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos para mudar, inclusive, a realidade socioeconômica da população de nosso Estado. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Reforço também um pedido que a deputada fez anteriormente. Não é simples mobilizar as nossas comunidades, não existe mobilização espontânea, não basta que a gente faça divulgação, nós temos que fazer um trabalho corpo a corpo para que essas audiências, para que esses encontros regionais estejam repletos de pessoas que possam contribuir para que tenhamos uma política estadual de ciência, tecnologia e inovação compatível com as reais necessidades do nosso Estado. No âmbito da nossa universidade, eu assumo o compromisso e tenho certeza que todos os demais dirigentes aqui presentes também assumirão de fazer uma ampla divulgação e de garantir uma participação efetiva de docentes, pesquisadores, técnicos, estudantes nos diversos níveis das nossas universidades, participando desses encontros regionais que serão realizados de agosto até novembro deste ano. Agradeço muito e nos colocamos à disposição enquanto Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais para continuar trabalhando em parceria com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado, deputada. Nós que agradecemos e agradecemos mais ainda essa importante e necessária parceria. Nós vamos continuar ouvindo nossos convidados, agora nós vamos para a Universidade Federal de Minas Gerais, nosso pró-reitor de pesquisa, Fernando. Bem-vindo, Fernando, com a palavra, para as suas considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, muito obrigado pela oportunidade. Em nome da reitora, professora Sandra Almeida, infelizmente não pôde estar presente, mas gostaria muito de estar e de manifestar a saudação e o agradecimento da UFMG, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pela oportunidade de participar dessa iniciativa. Nós consideramos realmente que a Assembleia está prestando um imenso serviço à população de Minas Gerais no momento em que retoma esse Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, até porque é um momento muito oportuno a coincidência com a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que traçou alguns princípios norteadores para o Brasil realmente vencer as barreiras do atraso do desenvolvimento e alcançar a posição que merece no mundo. E a ciência é essencial para que o Brasil consiga isso. Então, alguns princípios que foram discutidos e acho que quase consensuais, eu percebi também que nas reuniões preparativas do Fórum Técnico eles estão sobressaindo. Eu queria destacar a continuidade que o reitor aqui já mencionou, e essa continuidade de políticas ela se faz não só por programas duradouras de longo prazo, como nós temos visto, por exemplo, um programa que é o dos INCT, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que vem desde 2008 e tem uma perspectiva de continuidade, felizmente, mas também continuidade se obtém com fundações de amparo à pesquisa e outras agências de amparo à pesquisa com autonomia financeira e gerencial. E, nisso, a Assembleia tem sido muito combativa, muito decisiva em proteger a FAPEMIG, na sua dotação orçamentária constitucional e na sua independência de flutuações governamentais para ser uma agência que serve ao povo mineiro e perpassa todos os ciclos políticos. Além disso, essa continuidade depende do FNDCT, que, felizmente, essa é a grande notícia do último ano, o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ter se tornado um fundo não mais orçamentário, mas um fundo econômico, um fundo de investimento que não pode ser contingenciado nem bloqueado. E ele é a maior fonte de financiamento das iniciativas, por exemplo, da FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos. Ele é a maior fonte de investimento em estrutura de ciência e tecnologia do governo federal. Então, isso junto, havendo uma proteção das agências e a liberação desse fundo nos dá realmente uma perspectiva muito melhor para o futuro e nós temos que aproveitar isso e ter planos e ter projetos e ter diretrizes, que é o que esse fórum está se propondo a fazer. E, finalmente, há um consenso de que nós precisamos evoluir no Brasil para ter uma integração muito maior entre as instituições de ciência e tecnologia e as estruturas industriais e produtivas não acadêmicas de um modo geral para que o Brasil seja um país que emprega doutores na sua estrutura de crescimento econômico e não forma doutores exclusivamente para formar outros doutores. Então, esse é um caminho que o Estado de Minas Gerais tem perspectivas também de seguir a partir dessa direção do fórum. Muito obrigado, então, pela oportunidade e é realmente uma satisfação e um privilégio estar com vocês. Fernando, nosso pró-reitor, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora a Selma, que vai estar representando aqui, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG. Selma, muito obrigada pela sua presença. É a segunda semana, juntas. Nós iniciamos os trabalhos aqui do semestre recebendo a NPG, que fez um encontro em Viçosa no primeiro semestre e veio entregar o resultado desse documento e fazer todo um debate sobre a realidade dos pós-graduandos em Minas e no país. Selma, bem-vinda, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigada. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura da nossa deputada Beatriz Serqueira. Agradecer por esse espaço também para a NPG. Hoje estou aqui representando o presidente da NPG, o Rogério Vinícius Soares, e um pouco também para contar um pouco dessa construção que a gente teve no Fórum Técnico. A NPG pôde estar na construção do documento que vai ser debatido no Estado e para a gente foi muito importante esse processo exatamente porque a NPG tem como pauta principal ciência, tecnologia e inovação também na visão de quem faz ciência. Nós tivemos uma série de vitórias nesses últimos anos e o que muito nos inspira a enxergar um lugar para os nossos mestres e doutores hoje no mercado de trabalho, como o professor Fernando ressaltou. É importante que a gente consiga debater isso. E várias outras pautas também que a gente tem debatido e que foi muito importante poder fazer parte desse Fórum Técnico por poder trazer essa visão dos estudantes, dos pós-graduandos nesse desenvolvimento de ciência e tecnologia do Estado. Então, agradeço em nome da NPG. A NPG tem tido um alinhamento muito bom com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e tem vários deputados federais aliados nas nossas pautas. Então, fazendo esse reflexo com o nosso Estado, a gente institucionalizou o Fórum de Associações de Pós-Graduandos Mineiras, que é o que a deputada estava falando, que foi realizado em Viçosa. E agora, então, a gente tem uma representação estadual institucionalizada e esse alinhamento com a Assembleia Legislativa junto com deputados que são parceiros dessa pauta é essencial. Então, para a gente foi muito importante poder fazer parte dessa construção e essa audiência pública que a gente teve na semana passada consolidou muito esse nosso progresso enquanto movimento estudantil e o nosso progresso na pauta de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Para finalizar a minha fala, que é mais uma saudação para poder trazer e saudar esse espaço e essas etapas que vão acontecer, essas etapas estaduais são essenciais para a gente conseguir validar esse documento. Ele foi um documento construído a muitas mãos e pela visão de muitas pessoas muito importantes, várias delas compondo aqui a mesa, que estiveram à frente da escrita desse documento. mas a gente poder ouvir a sociedade no Estado todo vai ser essencial. Então, eu quero reforçar que o Estado possa participar disso e reforçar que a gente precisa pensar nessas políticas de Estado, ressaltando a questão da FAPEMIG, uma questão que, inclusive, a gente conseguiu avançar um pouquinho na semana passada, no dia da audiência pública, a gente fez uma passagem nos gabinetes dos deputados, conversamos com vários deputados, vários assessores e a gente está acompanhando de perto como que está caminhando a PEC de autonomia da FAPEMIG e como que está caminhando o projeto de resolução que susta o decreto que tira a autonomia da FAPEMIG. Então, é muito importante que a gente possa ficar de olho em tudo isso que está acontecendo e é muito importante que vocês possam contribuir com o documento e, a partir disso, a gente poder delinear as políticas de ciência e tecnologia do nosso Estado. Então, o reitor Demetrios até falou que a gente não pode contar que o governo vai estar sensível a essas pautas e, cada governo que entra, a gente fica com essa incerteza se vai estar sensível ou não vai estar. Então, é certo que, se for uma política de Estado, se a ciência for uma pauta do Estado, é certo que os cientistas sempre vão ser sensíveis à pauta da ciência. Então, nós sempre vamos estar observando como a ciência está desenvolvendo. Por isso que essas etapas regionais são tão importantes para a gente poder ouvir a sociedade. É isso. Muito obrigada. É uma nós que agradecemos. Na sequência, agora, nós vamos ouvir o reitor da Universidade Federal de Alfenas, o Sandro Amadeu. bem-vindo e, com a palavra, para as suas considerações. Muito obrigado, deputada. Um pouquinho mais, não é? Muito obrigado. Uma honra. Na sua pessoa, quero saudar toda a nossa mesa e agradecer o esforço e o compromisso desse parlamento com a ciência, com a inovação, com a tecnologia. Saudar também o meu presidente, o professor Demetrios, que representa aqui, e aí, na pessoa dele, todos os meus colegas reitores, pró-reitores, que representam as instituições ligadas ao Forips, e, na pessoa da Vanessa, também, os demais membros da mesa, e, em especial, as mulheres que têm dado exemplo tanto no esporte quanto na ciência quanto na educação com o seu protagonismo que lhes é próprio e legítimo. Vou tentar ser breve também e, como tudo que já foi dito eu posso subscrever de olhos fechados, eu gostaria de destacar do ponto de vista, que aqui representa uma universidade do interior de Minas, lá de Alfenas, lá no sul de Minas, dizer da importância da interiorização desse debate e que o Fórum, ao fazer essa visita a todas as regiões do Estado, marca com muita clareza e cria as possibilidades para que todos aqueles e todas aquelas que estão produzindo ciência e tecnologia nas nossas instituições possam ter a sua voz, possam ter a sua participação a partir, como também destacou o reitor Demetrios, a partir do seu olhar, do ponto de vista no qual estão inseridos. E a dimensão regional num Estado que é maior do que um número muito significativo de países do mundo, um Estado de proporções e de diversidade cultural como é o Estado de Minas Gerais, efetivamente respeitar e ouvir essa diversidade é absolutamente necessário. E, nessa direção, reiterar algo que também já foi mencionado de alguma maneira, mas que sempre tem voltado a esse Fórum, que é a ideia de que nós, como Minas Gerais, precisamos urgentemente superar a nossa matriz de desenvolvimento. Na TV Assembleia, está dizendo da importância desse Fórum para o desenvolvimento do Estado. A pergunta que nós temos que fazer é que tipo de desenvolvimento nós queremos. Nós queremos um desenvolvimento que agride o meio ambiente, nós queremos um desenvolvimento que desrespeita as comunidades tradicionais, nós queremos um desenvolvimento que não valorize energia limpa. Se nós quisermos isso, então, podemos encerrar a conversa com as instituições que fazem ciência. E aqui eu destaco um dado que gosto de repetir sempre. 90% da pesquisa feita no Brasil é feita nas instituições públicas, nas federais, nas estaduais, até inclusive municipais e outras agências públicas de produção científica. Ora, se essas instituições é que estão produzindo ciência, elas precisam ser levadas a sério nesse debate. E, ao serem levadas a sério, elas podem, em todas as dimensões que vão das engenharias à saúde, passando pelas humanidades, ter algo a dizer sobre como nós podemos fazer esse salto. E é um salto quântico, é um salto extremamente importante, porque ele mudará qualitativamente a vida do nosso Estado. Se nós queremos ter um desenvolvimento que é coerente com o tamanho e o prestígio que este Estado tem, nós precisamos, efetivamente, levar a sério esta questão. E não fazer apenas uma... Muitas vezes, aparece na fala de alguns dirigentes o discurso, mas não existe na prática. E a prática precisa ser concreta, como também já foi dito, com o compromisso com o financiamento, compromisso com a autonomia, até porque ciência se faz com autonomia. Eu gosto de citar um historiador que diz que o historiador tem a obrigação de fazer a sociedade lembrar aquilo que ela quer esquecer. E eu gosto de dizer que a universidade tem o dever de dizer para a sociedade aquilo que ela não quer ouvir. Porque, se nós não tivermos esta autonomia, se as nossas instituições de pesquisa, de ciência, forem amordaçadas, forem atreladas a este ou aquele interesse, seja ele religioso, seja ele político, seja ele econômico, isto não é ciência de verdade, isso é faz de conta. E esse faz de conta não vai nos levar a lugar algum a não ser onde nós sabemos muito bem onde chega. Então, a autonomia e o financiamento consistente de longo prazo, também como já foi destacado, até porque foi muito bem lembrado, não se faz ciência em quatro, cinco anos, se faz ciência em décadas, se faz ciência às vezes até em períodos ainda maiores, e nós precisamos deste compromisso como uma política verdadeira de Estado. e me sinto muito honrado ao estar no espaço que é, para os clássicos da teoria política, o espaço do soberano. O governo, o executivo, sempre foi visto pelos clássicos como aquele que operacionaliza a vontade do soberano, mas o soberano se expressa no legislativo, e se esse legislativo for capaz, obviamente, com o apoio do executivo, de estabelecer as linhas gerais, os parâmetros e a dimensão necessária de financiamento e de respeito à ciência, nós vamos, sim, poder mudar a matriz do desenvolvimento e ter um Estado como nós sonhamos para a nossa Minas Gerais. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos pela presença, pelo debate e por toda a construção coletiva. Gente, na sequência, agora, eu quero chamar para trazer sua contribuição ao nosso debate a Academia Brasileira de Ciências. Está aqui conosco representando a presidenta a Santuza Maria Ribeiro, a quem eu passo a palavra para trazer sua contribuição ao debate. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos. Realmente, é uma honra estar aqui presente e a gente, à medida que vai ouvir das falas dos colegas, a gente vai mudando aqui um pouquinho o raciocínio. Então, eu vou, primeiro, agradecer a todos e a presença dos meus colegas aqui na mesa. Estou muito impressionada com esse fórum e eu acho que a professora Helena Nader, a presidente da academia, vai ficar muito satisfeita na hora que eu relatar a ela o que aconteceu aqui hoje. É um evento muito importante, muito positivo. e eu vou retomar um pouquinho a fala do professor Demetrio, do professor Fernando e o nosso querido reitor de Alfenas. Porque a academia tem três, a Academia Brasileira de Ciências tem três atividades muito importantes. primeiro que é poder favorecer, dar apoio, estimular a pesquisa de altíssima qualidade, de excelência no país. Segundo, divulgar essa pesquisa, divulgar o conhecimento, para que a sociedade saiba o que os pesquisadores fazem. E terceiro, é poder apoiar as políticas públicas, subsidiar os tomadores de decisão para apoiar as políticas públicas. Então, eu, como membro da academia e professora da UFMG, eu acho que um ponto importantíssimo que já foi ressaltado aqui, eu vou retomar, é a questão do fortalecimento das instituições de pesquisa e ensino superior no país. E aí, como já foi dito, a Minas Gerais tem um número muito acima de instituições importantes de pesquisa, e a gente precisa valorizar e aproveitar melhor esse capital que a gente tem. E uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que a gente pensa nas universidades como formadoras de pessoas, um local onde a formação de pessoal de alto nível está sendo sempre muito bem feita, e, de fato, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu acho que já tem muito PHD sendo formado. E não é verdade, a gente ainda está muito abaixo da média, se a gente pensar no número de 10 doutores por 100 mil habitantes, que é o que a gente tem no Brasil hoje, o CDE, os países do CDE são 30, três vezes mais, países envolvidos 40 doutores por 100 mil habitantes. Então, a gente ainda tem que atuar muito nisso que o professor Fernando colocou, que é formar pesquisadores de alto nível para que a gente possa dar esse salto que foi colocado pelo professor de Alfenas. Isso é muito, muito importante. E a segunda coisa é que a academia faz um outro negócio muito bem, que é publicar paper. É muito bom, mas, além disso, a gente tem o papel também de desenvolver novas tecnologias, e aí eu vou trazer só um outro dado que me deixa muito feliz, que é a UFMG no topo, lá do número de instituições que depositam patente no INPE. Então, nós estamos atrás da Petrobras e da Fiat. É uma universidade que tem essa vocação, mas não adianta só fazer, publicar paper e depositar patente. Então, agora a gente precisa, então, realmente do apoio, e aqui a gente, eu vou agradecer de novo à deputada Beatriz, que já é uma parceira nossa, nessa tarefa, que é de transferir esse conhecimento gerado e que está publicado nos artigos e essas patentes que estão lá depositadas para que o setor dito produtivo, a gente também é bem produtivo, para que isso possa se transformar, então, realmente em produtos para a sociedade. E aí a gente depende do governo de Minas para nos ajudar nessa tarefa. E aí formamos, então, o que é o famoso, a tripla hélice, as universidades, as empresas e o governo. Eu acho que esse papel que a Assembleia está desenvolvendo agora faz muito sentido, buscando equilibrar essa tripla hélice, que eu até gosto de chamar de tripé em vez de hélice, porque tripé, se você tira uma ponta, o banquinho cai, eu acho que isso é muito importante e a gente precisa de vocês, deputada, para conseguir trazer agora a iniciativa privada, a indústria, para que a gente possa, então, equilibrar esse tripé. E aí eu acho que isso que foi colocado pelo professor de Alfenas é muito importante, porque para que lado que a gente quer ir? E eu vou defender, então, o lado que eu acho que é uma vocação de Minas, que é a biotecnologia. Eu acho que nós precisamos, de fato, investir, consolidar o nosso parque biotecnológico, e isso vai ser um caminho, eu acho que vai ser muito bom para Minas Gerais, no sentido de substituir o nosso modelo de desenvolvimento econômico. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, agradecer de novo. Muito obrigada pelo trabalho de vocês e espero poder contribuir mais ainda. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos também pela importante parceria. Nós vamos ouvir agora aquele que será o nosso primeiro anfitrião. Nós iniciaremos os trabalhos do Fórum Técnico lá no maravilhoso Vale do Jequitinhonha, onde seremos recebidos pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, vou passar a palavra para as considerações do reitor, Heron. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, deputada Beatriz. É uma honra imensa compor essa mesa nesse Fórum Técnico. Gostaria de iniciar cumprimentando, vou falar, a Vossa Excelência, tenho prazer de falar, sim, é muito bom ter a sua liderança em Minas Gerais para defender a ciência e a tecnologia, que isso sirva de exemplo para os nossos legisladores e para toda a classe política. esse empenho que a senhora tem conduzido esse debate em Minas Gerais nos orgulha muito e, sobretudo, o fato de interiorizar esse debate, para ele não ficar localizado apenas no grande centro ou em pequenos polos, de levá-lo para essas gerais tão imensas que nós temos. Gostaria de cumprimentar o professor Demetrios, nosso presidente, em nome dele e todos os demais integrantes aqui dessa mesa. E vou falar umas palavras muito breves para dizer um pouco da importância desse fórum para nós da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Tem aqui também a presença do Sérgio, assessor da Reitoria, e da Ana Cristina Lacerda, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Em todo o norte de Minas Gerais, a nossa universidade tem campus na cidade de Unaí, que é no noroeste, tem um em Teófilo Otônico, que é na região do Mucuri, tem um em Janaúba, que é no norte, e a nossa sede em Diamantina. Somos a única federal com sede na porção norte do estado. Por isso, a importância de estarmos aqui discutindo esse fórum técnico. E essas minas todas, elas têm características muito peculiares em cada região dessa. Nós temos o agronegócio, nós temos mineração, nós temos, além da mineração, nós temos uma agricultura familiar que alimenta as pessoas de todo esse norte, não é só o CEAS aqui, é por causa da agricultura familiar que a gente tem alimento, e nós temos uma universidade federal, tem também lá a estadual, nós temos a Unimontes, uma grande parceira, um instituto federal que está junto com a gente, mas o que eu posso dizer é que os desafios que a gente tem, que toda universidade, instituto de pesquisa tem em seu estatuto, é começar dizendo que uma das nossas responsabilidades, Beatriz, é o desenvolvimento local e regional, mas só que pouco paramos para pensar no conceito de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, por acaso, é abrir uma quantidade infinita de CNPJs, explorar um pouco de minério, pagar um pouco de salário. Eu acho que é o momento, se a gente fala de conhecimento socialmente referenciado, aí a gente está falando de outro tipo de desenvolvimento, que é desenvolver a agricultura familiar, que é aplacar o problema da fome, que ainda é um problema grande, e a Andifes, a nossa associação nacional, se debruçou como tema nesse ano a redução da fome, o combate à fome e à pobreza, e quando a gente fala de criar em polo, polo de desenvolvimento, de tecnologia, de toda a ordem, se fizermos isso apenas com depósito de patente, acho essa fala adorável, e é o que nós temos que pensar, nós temos que alinhar a patente, o desenvolvimento, aquilo que a gente chama de conhecimento socialmente referenciado. Senão, nós não temos desenvolvimento, nós geramos mais concentração de renda. Isso é algo que um grande economista foi o Keynes, ele pensou lá na década de 1930, mas que nós não tivemos condições as sociais democracias de conseguir distribuir renda com qualidade. Hoje, a ONU, ela fala em objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODSs, e nós, como um fórum técnico de ciência e tecnologia, temos o dever, ético, inclusive, para as futuras gerações, de pensar em ciência que se traduza em desenvolvimento e distribuição de renda, em acesso à saúde. Imagina você criar o melhor aparelho de ressonância magnética no nosso país. Mas o exame só é acessível se uma pessoa pagar R$ 780,00, por exemplo. Por isso que nós, junto com o desenvolvimento, temos que pensar na divisão dessa patente, para onde ela vai, e é uma discussão que precisa de muita clareza, de muita luz, e nós, da universidade pública, a nossa efetividade e autonomia da condição que a gente consiga pensar isso, de fazer todo mundo crescer junto. E vou falar de um grande paradoxo que vivemos hoje, deputada. Temos a mineração do lítio, por exemplo, grandes empresas lá. Ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento econômico, em termos, se a gente pensar, nominal, de recurso rodando na região, é muito maior. Mas a distribuição de renda, os indicadores sociais nem sempre acompanham aquilo que é chamado de desenvolvimento. Por isso que esse fórum, ele tem uma beleza nele da gente pensar o planejamento de ciência que não tenha a interferência de oscilação de governo. E esse Instituto da Autonomia Universitária, ele existe exatamente para a gente fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom e aquilo que é melhor para a nossa população. São minhas considerações, mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos e quem acompanha os trabalhos aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando eu estou presidindo e sempre tem uma fala sobre universidade, sabe que eu não canso de celebrar o retorno da democracia à nossa querida Universidade Federal dos Valhos, do Jequitinhão e Mucuri. Eu vou celebrar sempre, porque, se a gente não cuida da nossa memória, ninguém mais vai cuidar. E os opressores precisam apagar a nossa memória ou controlá-la. É assim que situações autoritárias voltam. Porque, uma vez só que a gente tiver vivido o autoritarismo, devia servir de exemplo para nunca se repetir. Mas eles também tentam sempre cuidar do apagamento. Então, eu cumpro essa tarefa, como boa professora alfabetizadora que sou, de cuidar da memória. Então, eu sempre celebro a importância da democracia. Então, por isso, Heron, que eu celebro o retorno da democracia à Universidade Federal dos Valhos, de Jequitinhão e Mucuri, e que nenhuma universidade nunca mais, nunca mais, tenha qualquer ingerência na sua vida, na sua gestão e na imposição de pessoas que não são eleitas pela comunidade. O meu compromisso com a democracia, com todas as nossas instituições. Mas eu celebro pelo exemplo da memória de tudo o que vocês enfrentaram. E meu abraço a todos que foram perseguidos. Até agora, foram o quê? 29, 30 processos administrativos, disciplinares, que já foram identificados. Então, não foi pouca coisa. Então, gratidão. Vamos da sequência, porque a gente tem muita gente, boa, importante para ouvir. Eu comecei cometendo um erro, mas que eu fui depois corrigindo, que a gente tem que alternar a escuta. Aliás, devia ser a escuta só das mulheres. Mas, como isso não é possível em determinada mesa de convidados, e tão representativa como essa mesa, aí eu estou me esforçando para a gente alternar mulheres e homens nessa importante mesa. Então, nós vamos ouvir agora a nossa pró-reitora de pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui representando o reitor, a nossa querida Maria das Dores Magalhães. Excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, e eu a chamo de excelentíssima porque eu acho que ela merece ser tratada no mais alto grau, porque o que a senhora tem feito nos representa com muita dignidade. senhores reitores, pró-reitores, cumprimento a todos em nome da deputada Beatriz, e o que eu tenho para falar aqui hoje, na verdade, é mais para contribuir com vocês no sentido de a Unimontes estar junto com a Assembleia, estar junto com vocês em todos os momentos que vocês precisarem. Isso porque nós temos visto ao longo do tempo nós nunca fomos chamados para vir aqui. E, nesse ano, eu, como pró-reitora, já vim três vezes representar o reitor. E imagina quantas vezes ele veio. Então, isso mostra que há um estreitamento dessas relações, há um respeito das instituições pela Assembleia. E a gente, enquanto universidade pública estadual, a gente sentiu que nós temos um tratamento como um órgão estadual, como uma instituição de ciência e tecnologia do Estado, até pela lei do Tadeuzinho, a gente chama carinhosamente a lei do deputado Tadeuzinho, que acabou priorizando recursos para as instituições estaduais e que fez a gente levantar um pouquinho, porque a gente era tratada como um colegião. Era uma escola que abria campo em todos os lugares. Um prefeito precisava de um curso, lá ia Unimontes, lá ia UENG, e a gente trabalhava nesse sentido. E a ciência mesmo ia ficando à mercê. Então, a partir desse ano, ou de 2023, a gente tem percebido que a universidade está mais movimentada, e esse movimento, essa lutar, a gente vê a deputada, a professora Beatriz, já foi na Unimontes fazer palestras para a gente, e a gente sente que há realmente um acolhimento de todas as partes. Bom, então, em nome do professor Wagner, de Paula Santiago, nosso magnífico reitor, uma pessoa também extremamente sensível e aguerrido nessas causas da universidade, nós gostaríamos de agradecer esse convite de a gente poder participar com vocês desse fórum, e dizer que a universidade está aberta, e o segundo encontro será lá, nós já estamos divulgando, já fizemos reuniões com a equipe aqui da Assembleia, e já estamos divulgando para os nossos pares, para as instituições, para a comunidade, para que esse trabalho seja, de fato, um trabalho feito com os anseios de todo mundo. nós vimos o último fórum que nós participamos, que foi esse relacionado às mudanças temáticas, que encerrou aqui na sexta-feira, saiu um resultado maravilhoso, e houve uma participação tão grande na universidade que nós tivemos que utilizar o auditório da biblioteca. Nós isolamos uma parte da biblioteca porque os espaços que a gente tinha eram muito pequenos para abrigar tanta gente, então, nós vimos uma contribuição muito grande, um empenho muito grande, e nós ficamos muito felizes em falar disso. Quanto aos recursos, eu até perguntei para as meninas que estão na equipe técnica, isso é um plano de Estado, é um plano de governo, me fale um pouquinho sobre isso. E aí elas falaram que é um plano de Estado, e isso deixa a gente mais acalentado, porque, quando você pensa no Estado, é uma coisa contínua, é uma coisa que você cria perspectiva. Nós tivemos um evento agora, isso relacionado ao CNPq, por exemplo, o ano passado, nós tivemos uma implementação, nós tínhamos dez bolsas para... bolsas de... AF, eu esqueci o nome aqui agora, eu te emociono e esquece. Ações Afirmativas, obrigada. Nós tínhamos dez bolsas de ação iniciativa. Num passe de mágica, quando a gente foi implementar as bolsas, surgiram mais 30, então, nós ficamos com 40. Ficamos felizes, etc. Agora, nós pedimos para... fizemos o relatório e pedimos a implementação de mais bolsas. Quando veio a surpresa, nós perdemos as 30, até 2027, e as outras que a gente imaginou que seriam aumentadas, permaneceram da mesma quantidade. Então, isso nos desanima, porque o aluno, aquele pequeno cientista, ele já está ali empenhado naquilo, ele já está entusiasmado. De repente, você chega e fala que não tem mais bolsa. Então, essas coisas que caem como paraquedas e que também vão embora, deixam a gente muito triste. E, quando elas falaram que é um plano de Estado, nós ficamos mais entusiasmados e, realmente, conhecendo a seriedade dos nossos representantes aqui, nós sabemos que nós podemos trabalhar e empenhar, porque nós vamos ter uma grande surpresa e, talvez, aquela fala que o desenvolvimento que está na essência da universidade, o desenvolvimento, ele tem uma outra conotação, talvez, a partir disso, nós começamos a pensar diferente e agir diferente. E, só para ilustrar mais um pouquinho, em termos da mudança um pouco da universidade nesse período, nós temos a FAPMIG, que nós agradecemos imensamente, eles reconhecem, porque eu acho que eles têm, eles já têm lá o perfil do que é trabalhado nas instituições, é claro, e, reconhecendo os talentos que nós tínhamos dentro da Universidade Estadual de Montes Claros, nós fomos desafiados a criar um centro de excelência. E aí, nós tremeu um pouquinho, mas conseguimos, fizemos um projeto, já submetemos o projeto, o projeto, trabalhamos com três áreas, que é a biotecnologia, a agronomia e a biodiversidade, pensando exatamente nessa questão do desenvolvimento regional e da sustentabilidade, porque não dá para você trabalhar isso de forma isolada. E eu acredito que nós vamos ter sucesso nesse projeto e que, mais para frente, a Unimontes passa a ser uma referência dentro do semiárido, uma vez que nós trabalhamos essencialmente nessas regiões do semiárido. Então, já é um outro estímulo ou um outro reconhecimento que nos anima. E, atrelado a isso, nós temos também as parcerias, que eu acho que nós não conseguimos trabalhar se não fizermos o trabalho conjunto, se nós não tivermos aliado as instituições de ensino, as instituições de pesquisa, as entidades privadas, públicas e a sociedade civil. Porque, se nós continuarmos só na produção científica e armazenar isso nos nossos anais, nos nossos periódicos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de falar. agradecer imensamente por essa oportunidade de participar. Eu acho que aqui a Unimontes vai mais aprender do que ensinar, com certeza, nós não temos dúvida. Nós só temos 60 anos e poucos anos de universidade, mais de colégio. E agradecer, Beatriz, por mais essa oportunidade e nós estamos à disposição de todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Unimontes, que será a nossa segunda anfitriã. Nós começamos lá com a Universidade Federal dos Vales de Equitinhon, Mucuri, no dia 23 de agosto. Aí, no dia 26, o pessoal do Vales de Equitinhon está nos prometendo um final de semana de muita cultura, de muito artesanato, de muita natureza, para a gente renovar as energias. E, lá na segunda-feira, a universidade nos recebe lá em Montes Claros. Então, eu quero agradecer, inclusive, essa acolhida e também a mobilização de toda a comunidade acadêmica da nossa querida Unimontes. Antes de eu passar para o nosso próximo convidado, e acho que uma coisa importante é essa ideia também de fazer política de Estado. Esse é o nosso esforço. Então, por isso que a gente vai se dedicar muito a esse fórum técnico, porque o resultado desse fórum técnico vai guiar não só os trabalhos das comissões, porque não é um assunto de uma comissão só, mas vai guiar o trabalho do próprio Poder Legislativo, daquilo que for de legislação, daquilo que for para encaminharmos, porque, periodicamente, nós aprovamos aqui o Plano Plurianual de Ações Governamentais, e nós temos que disputar esse orçamento, gente. Nós não disputarmos o orçamento para ciência, pesquisa, tecnologia, alguém está disputando para outras áreas. Então, nós temos que disputá-lo. Então, esse processo todo contribuirá para várias ações do Poder Legislativo, e acho que é uma importante parceria que a gente vai consolidando com todas as instituições de ensino, pesquisa, tecnologia e inovação. Antes de nós passarmos ao próximo convidado, eu vou passar para uma saudação do deputado Roberto Andrade, que nos brinda com a sua presença aqui nesta audiência. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, nosso deputado Beatriz Serqueira, presidente desta comissão. Em cumprimento, em nome de todos, cumprimento também o reitor, com perdão, pedindo desculpas aos demais representantes de outras universidades, mas o professor Demetri, reitor da melhor, mais bonita universidade do Brasil. Muito bem. Quando a gente fala muito aqui da nossa universidade, o professor Demetri, ele cedeu o lugar dele aqui para mim, eu vou falar rapidinho. Eles falam muito do doce de lei de Viçosa. Eu não sei se eu fico alegre ou triste. Porque a universidade de Viçosa gera tanta tecnologia, tanta ciência que está servindo ao Brasil desde a época secundino São José, que foi o criador da Grosséries, que mudou a questão da produção de grãos no Brasil. Ele falou doce de lei de Viçosa, o melhor do Brasil. É bom mesmo. Já dei uma opção de presente para ela e para outros colegas aqui da Assembleia. Mas é tanta tecnologia que a universidade produz e que é utilizada no mundo inteiro, no Brasil todo. Sem tecnologia, sem inovação, nós não temos desenvolvimento. nós não temos as indústrias. E a universidade, e nós, na Zona da Mata, deputado Beto, nós temos duas universidades importantíssimas, que é a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Juiz de Fora. E a Zona da Mata, que se conhece muito bem, inclusive é muito bem votada lá, apesar de termos duas universidades, a gente precisa, a Zona da Mata, hoje, tem um grande problema de desenvolvimento. a gente tem que aproveitar melhor as nossas universidades para poder fomentar o desenvolvimento da Zona da Mata, que ela teve um decréscimo na questão do seu desenvolvimento econômico. Eu queria fazer uma observação aqui, deputada Beatriz, professor Demetri, que inclusive, na época, me acionou, que a gente tem uma PEC aqui na Assembleia, doutoria da nossa colega Lohana, que altera a questão da FAPMIG. Eu acho também que seria muito importante essa PEC na questão do apoio das universidades federais de Viçosa e nós a pedido, não só da colega Lohana, mas também do professor Demetri, nós também fomos signatários dessa PEC que trata da questão da FAPMIG. Mas é isso, tirando a questão da melhor universidade, vocês vão se perdoar, e do melhor, do melhor, até tem uma opção de coisa, mas tirando essa questão, é cumprimentar a deputada Beatriz por mais essa iniciativa desse fórum técnico, sem sombra de dúvidas, as deputadas que mais trabalham aqui, para não dizer que é que mais, para não criar ciúme nos colegas, mas, enfim, dizer, Beatriz, que a gente faça questão absoluta, no dia 30 de agosto, está lá, ao seu lado, espero que você vai estar lá presidindo, a nossa reunião na Universidade Federal de Sousa, junto com a nossa Assembleia, onde vocês serão muito bem recebidos lá pelo nosso reitor na nossa universidade. Muito obrigado e parabéns por mais essa iniciativa. Nós agradecemos, obrigada pela presença, aqui na nossa audiência, dia 30 de agosto, o Fórum Técnico será em Viçosa, na edição da região da Zona da Mata, onde seremos acolhidos pela Universidade Federal de Viçosa. Obrigada, deputado, pela presença conosco e pelo apoio também à PEC em relação à autonomia da FPMIG, assunto que já foi objeto de uma audiência pública específica aqui da comissão, que é uma pauta que a gente também tem desenvolvido. Muito obrigada. O deputado já havia justificado que tem outros compromissos, mas fez questão de estar aqui conosco um pouco. Na sequência, gente, da nossa Unimontes, nós vamos para a nossa UENG com as suas 22 unidades. Não é isso, Tiago? O Tiago, que é o nosso vice-reitor, professora Lavínia, está sempre presente também nas nossas atividades aqui na Comissão de Educação, uma parceria já. Então, Tiago, eu te passo a palavra para trazer sua contribuição em nome da UENG. Bem-vindo. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, deputada Beatriz, por esse convite. Mais uma vez presente aqui na Assembleia Legislativa para discutir uma pauta tão importante que é o Tratado da Ciência no nosso Estado de Minas Gerais. Já estivemos aqui em todas as audiências públicas, mas essa especificamente trata de uma pauta que é muito latente realmente para as universidades. Cumprimentar a presidência do Forips também, na figura do professor Demetrius, as demais instituições aqui presentes, e saudar a NPG e a nossa querida Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais também, a FAPEMIG. E eu gostaria de fazer um cumprimento especial também ao professor Beirão. Fiquei muito contente de revê-lo. Prazer revê-lo, professor. Eu acho que a minha fala bem breve é no sentido de endossar todos os colegas aqui, todos os professores, professoras, representantes de instituições e a NPG, estudantes de pós-graduação, por tudo que falaram. Mas eu acho importante fazer um pequeno destaque da capilaridade que têm as nossas instituições pelo Estado de Minas afora. Em todas as mesmas regiões de Minas Gerais têm ali um campus ou alguma unidade, um campus de alguma universidade federal ou de um instituto ou alguma unidade da UENG ou da Unimontes. Reforçando o que a professora Beatriz, deputada Beatriz, disse, a UENG está presente em 22 unidades pelo Estado de Minas Gerais, em 19 cidades, mas com 22 unidades, mais de 20 mil estudantes. e a UENG está à disposição para participar desse circuito, desse fórum que trata da ciência em Minas Gerais, seguramente, e a Unimontes é a mesma coisa. Então, tem muita coisa acontecendo no Estado de Minas Gerais, nas nossas instituições de ciência e tecnologia, como a Rede Mineira de Propriedade Intelectual, agora a recém-criada Agiminas, que é a Agência de Inovação de Minas Gerais, que especificamente trata dos núcleos de inovação tecnológica vinculados ao Estado de Minas Gerais, o ENG Unimontes, FEMIG, EMOMINAS, a EPAMIG também está presente, é importante destacar que tem muita coisa acontecendo, mas que realmente é preciso dar um avanço no sentido de criar contribuições para que o Estado de Minas Gerais cresça efetivamente e não fique dependendo do seu subsolo há 500 anos. Então, nesse sentido, as universidades colocam-se à disposição. A UENG, dentre as 22 unidades, está presente na Zona da Mata também, em três unidades, não somente a UFV e a Federal de Juízo de Fora, nós estamos em quatro cidades, na verdade, na Zona da Mata, e em Diamantina, especificamente, onde acontecerá o primeiro encontro do fórum, nós temos a nossa Faculdade de Ciências Jurídicas e estaremos lá presentes com nossos professores e estudantes no dia 23 de agosto também para participar desse debate. Então, a UENG está aí à disposição para que o fórum aconteça na sua plenitude. Eu gostaria só de pontuar também e, quando for o momento oportuno, estender o convite para as sociedades científicas que, principalmente, possuem sede aqui em Minas Gerais, para participar dessa discussão também, assim como a sociedade civil como um todo, acho importante a participação das sociedades científicas também nesse sentido. A gente tem várias delas presentes nas universidades e seria importante nessas cidades onde acontecerá a discussão do fórum, elas também estarem presentes. Agradeço a participação, ao convite e que tenhamos uma boa discussão até o final. Obrigado. Obrigada. Tiago, também sempre presente com a gente. Nós vamos ouvir agora a nossa vice-diretora de pesquisa do Instituto, René Rachuda, a nossa querida Fundação Oswaldo Cruz, a Luzia Helena. Obrigada, Luzia, pela presença e com a palavra para as suas considerações. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu cumprimento aos membros da mesa, a todos os membros, em nome da deputada e professora Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem dado voz e espaço nessa casa para a ciência mineira. Então, muito obrigada, deputada. Em nome da Fiocruz, a Fiocruz, aqui em Minas, eu parabenizo a Assembleia por essa iniciativa pioneira que está trabalhando na construção desse plano, vai ser um plano estratégico para o Estado de Minas Gerais, o Plano Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social e Econômico do Estado de Minas Gerais. E uma coisa fundamental com a participação ampla da sociedade, como nós estamos vendo aqui hoje. A Fiocruz, como agência, como instituição vinculada ao Ministério da Saúde, tem participado dessa construção desde o início, lá em 2019, desde os primeiros encontros da organização do fórum, interrompido pela pandemia, e agora que nós retomamos em março de 2024. E nessa retomada que nós estamos aqui hoje do Fórum Técnico de Minas Gerais, que tem, entre os seus objetivos, algumas palavras-chave que eu acho que são fundamentais para a gente garantir o sucesso desse nosso plano para a ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais, que é debater, mobilizar, integrar. Eu acho que é debater, mobilizar, integrar é que vai garantir que a gente possa ter investimentos contínuos para a ciência em Minas Gerais, que a gente pode garantir ter acesso às novas tecnologias e inovações a serem desenvolvidas, para que a gente possa ter uma sociedade saudável no sentido que já foi citado pelos nossos colegas, no sentido amplo da palavra, uma sociedade saudável, com interiorização, eu acho que a integração vai permitir isso, e o debate, a mobilização, a integração, ela só acontece como nós estamos fazendo aqui hoje, com representantes de diferentes instituições, da sociedade civil, do poder público, dos movimentos sociais, e é isso que vai permitir a gente fazer essa construção coletiva para legitimar esse nosso plano, que ele vai ser, na realidade, o nosso instrumento de ciência e tecnologia para o Estado de Minas Gerais. E eu não posso deixar de falar que, considerando a Fiocruz como uma instituição estratégica de saúde para o Estado brasileiro, esse plano vem de encontro à missão da Fiocruz, que é colocar a ciência e tecnologia para o fortalecimento do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde, e defendendo como valores centrais o direito à saúde e à cidadania ampla. Então, eu queria agradecer à deputada novamente por esse espaço aqui, e falar que a gente espera que, nos próximos meses, eu acho que cada um de nós aqui que esteja presente, que nós podemos levar junto esse plano, ajudar a debater, mobilizar, integrar, para que a gente possa construir e que esse plano, a gente possa construir e legitimar que esse plano seja, na realidade, o nosso instrumento de ciência e tecnologia para o desenvolvimento social de Minas Gerais. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos também toda a parceria que vem desde 2019. Sim, desde 2019, essa parceria que a gente foi construindo aqui, via a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e todos os trabalhos que vocês foram me ensinando a fazer aqui. Nós vamos ouvir agora o diretor-presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, o Marco Aurélio Cruco, agradecê-lo também, porque essa foi outra importante parceria. Até outro dia, a Comissão de Educação não falava nada sobre Parque Tecnológico. Então, nós nos esforçamos, e grande parte desse esforço se deve à sua provocação, provocação no sentido propositivo, para que o parlamento pudesse pautar aquilo que é importante para Minas, e os parques tecnológicos são muito importantes. Então, agradecendo e te passando a palavra para a sua contribuição ao debate. Obrigado, Bia. Bia, já te conheço mais tempo, vou te chamar de Bia. Você acabou roubando o que eu ia falar. Na verdade, eu queria aqui não só falar em nome do BHTEC, mas também falar em nome da Adriana Faria, presidente da Rede Mineira de Inovação, que reúne os parques tecnológicos e incubadoras. Está no final do seu mandato, se tudo der certo, eu serei o próximo presidente da Rede Mineira de Inovação. Mas eu queria ressaltar exatamente isso que a Bia acabou de falar, que a Bia reconheceu imediatamente, em uma conversa que a gente teve lá no Parque Tecnológico, a FINEP estava aqui, etc. E a gente teve uma conversa sobre a importância de incorporar nesse debate os ambientes de inovação de uma forma geral. Não só os parques tecnológicos, mas as incubadoras, que são um elemento fundamental nesse processo aqui, nós temos muitas universidades, muitas ICTs e FETs, mas, como eu sempre falo, o conhecimento gerado na universidade, ele tem que estar, a função social da universidade só é cumprida quando o conhecimento chega na sociedade. A transferência de tecnologia é um fator importante para que as ICTs e as universidades façam o seu papel. e aí os ambientes de inovação são também um polo importante nesse processo de transferência de tecnologia. Não só os parques tecnológicos, que, por natureza, é uma entidade, é uma instituição que faz, é uma bridge institution, uma instituição ponte entre o setor produtivo e a universidade, mas também as incubadoras. A comissão teve essa sensibilidade, nós nos incorporamos, contribuímos, o documento reflete as nossas contribuições nesse sentido e reflete essa preocupação. O Estado de Minas Gerais, nós temos no Estado de Minas Gerais um número, se não me engano, 25% das universidades federais aqui, polos avançados e FETs. Eu costumo dizer que Minas Gerais tem uma grande contradição. se você for pegar universidades federais, campos avançados, IFETs, Wengs, universidades privadas, nós temos no Estado cerca de 250, 300 locos onde se produz conhecimento e ou, em conjunto, se produz, se forma mão de obra. E, por outro lado, nós temos um setor produtivo que ainda é baseado na economia do século passado. É uma grande contradição que existe no Estado. E, nesse sentido, eu acho que os ambientes de inovação, parques tecnológicos, nós temos hoje em operação apenas quatro parques tecnológicos, apesar de termos um número maior de universidades, temos dois em implementação, temos algumas incubadoras, são elementos que ainda estão em processo de desenvolvimento no Estado. O Estado ainda está, se comparar com a produção científica que nós temos, com a formação de mão de obra que nós temos, esses ambientes ainda estão pouco representados aqui. E eu agradeço muito à Bia por ter incorporado essa preocupação junto da coisa, que já rendeu outros resultados. Nós tivemos, na sexta-feira passada, um lançamento aqui da ação da Assembleia sobre mudanças climáticas, sobre seca, e o Parque Tecnológico vai estar participando junto em uma parceria junto com a Assembleia para desenvolver atividades de desenvolvimento de empreendedorismo nessas regiões, nessas localidades, para enfrentar essa questão. Então, eu acho que fica aqui o meu agradecimento mais uma vez à sensibilidade que a Bia teve desde o primeiro momento em introduzir isso. E eu acho que esse é um ponto relevante para nós, a partir de agora, estar incorporando e estar buscando suprir essa dicotomia, esse paradigma e a contradição que o Estado de Minas Gerais tem de ter uma produção científica de qualidade elevada e ter uma indústria que ainda é a indústria do século passado. Muito obrigado. Nós que te agradecemos por toda a parceria também, uma parceria não só com a Comissão de Educação, uma parceria institucional com a Assembleia, visto aí todo o debate e o lançamento feito na última sexta-feira durante a etapa estadual do Seminário Técnico sobre Mudanças Climáticas. Nós vamos convidar agora para fazer uso da palavra a Vanessa Oliveira, que aqui está representando o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a Vanessa Oliveira, que é assessora-chefe da fundação. Então, Vanessa, bem-vinda, com a palavra para as suas considerações também. Muito obrigada. Boa tarde. Bom, eu começo fazendo uma saudação à deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Peço licença para saudar todos os meus colegas aqui da mesa em nome do professor Paulo Beirão, meu eterno chefe, pessoa brilhante. Bom, eu queria começar agradecendo o trabalho da deputada Beatriz e de todos que participaram da elaboração dessa proposta. eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos em torno desse fórum lá em 2019, antes dele ser interrompido pela pandemia, e fico muito feliz de que essa discussão tenha sido retomada, porque é um tema de extrema relevância para a gente, considerando que hoje não é possível falar em desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, sem pensar na área de ciência, tecnologia e inovação. Eu gostaria de destacar dois pontos que eu acho que são muito importantes relacionados a essa construção. Primeiro, é o próprio objetivo dessa proposta, desse trabalho, que é a construção de um plano estadual de ciência e tecnologia. Eu atuo na área há muitos anos como servidora da FAPMIG, como pesquisadora também, e essa é uma demanda antiga, uma demanda muito importante. A gente definir de forma estratégica, pensando nos nossos objetivos, aonde queremos chegar, como que a ciência, tecnologia e inovação pode auxiliar o Estado. Como que a ciência, tecnologia e inovação vai estar inserida nos planos de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Então, esse plano, ele precisa considerar as nossas especificidades em termos de território, as nossas particularidades em termos de população, nossas diversidades, que são muito próprias aqui de Minas Gerais, mas é fundamental que essa discussão passe pela nossa área de ciência e tecnologia para realmente a gente conseguir atuar sobre essas vulnerabilidades. Um outro ponto que eu acho muito importante, que vale a pena ser destacado aqui, é essa construção colaborativa que está acontecendo. É colaborativa, primeiro, em termos de instituições. A deputada Beatriz Serqueira mencionou a diversidade aqui de instituições nessa mesa. A gente tem aqui universidades representadas por seus reitores, temos associações representativas, temos centros de pesquisa, instituições que atuam na área. E isso é muito importante para a gente ter realmente uma visão mais completa de como que a gente pode atuar. Cada uma dessas instituições traz a sua experiência, traz o seu olhar sobre esse campo que é tão amplo e diverso. Então, isso é muito importante para a gente realmente chegar a um documento que represente a todos nós. Então, colaboração em termos de instituições, mas colaboração também considerando a oportunidade de debate que está sendo aberta por meio desses encontros regionais. A gente vai ter eventos em todas as regiões de Minas, e esses são momentos em que a gente espera receber opiniões, espera receber sugestões, escutar também as demandas desses locais. Então, a gente sabe que as políticas públicas que são mais efetivas são aquelas que levam em consideração essas demandas. Então, é muito importante que em cada região do Estado as pessoas busquem participar e levem realmente as suas opiniões e as suas demandas para que esse plano que está sendo construído aqui represente o que a gente deseja para o nosso Estado. A FAPEMIG, como a Agência de Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação, ela não poderia ficar de fora desse debate, dessa proposta de construção conjunta. A gente está caminhando já para comemorar os nossos 40 anos. A gente ainda comemora 39 anos esse ano, em agosto, com um seminário que, inclusive, vai discutir o futuro da ciência no Estado, um seminário que talvez traga mais elementos aqui para o nosso debate, mas a gente já está pensando em 2025, quando a gente vai completar os nossos 40 anos, que é uma data importante de maturidade institucional e vai ser uma oportunidade também para a gente apresentar alguns dos resultados que foram alcançados ao longo desses anos. Só para ilustrar um pouquinho, a FAPEMIG, eu peguei aqui um dado dos últimos 20 anos, a FAPEMIG já investiu quase 5 bilhões de reais na área de ciência, tecnologia e inovação. É muito dinheiro, é um valor expressivo. E, muitas vezes, as pessoas se pegam perguntando, mas para onde vai esse recurso? O que a gente faz com esse recurso? Eu acho que as menções que a FAPEMIG recebeu aqui ao longo desse evento já mostram um pouco da sua importância, mas eu queria trazer também alguns exemplos, quando a gente pensa onde a FAPEMIG está, como a gente vê o trabalho da FAPEMIG. Temos aqui conosco o diretor da IPAMIG, Brasilbo, e muitas das pesquisas realizadas na IPAMIG recebem apoio da FAPEMIG. As pesquisas lá no sul de Minas, com as oliveiras, as novas formas de cultivo de vinhos, todas essas pesquisas, elas transformam a realidade local e se revertem em mais conhecimentos, mais oportunidades em desenvolvimento para o Estado. A gente tem aqui a professora Santuza do meu lado, e aí eu penso nas vacinas, que também recebem apoio da FAPEMIG, vacinas contra leishmaniose, a gente pode falar da vacina contra a COVID-19, a própria expectativa de uma vacina contra crack e cocaína, que está sendo desenvolvida, está agora em fase de testes clínicos. Então, a FAPEMIG está presente também nessas pesquisas e nesses trabalhos. O diretor-presidente do Parque Tecnológico, o professor Marco Aurélio Croco, falou um pouquinho dos ambientes promotores de inovação. A FAPEMIG também está junto desses ambientes promotores de inovação, financiando pesquisas, empresas que trabalham baseadas no conhecimento, que vão obter novos produtos, novos processos que chegam à população. Então, a gente tem essa participação expressiva que ela merece ser lembrada. Também queria fazer referência aqui à fala da nossa colega, da representante da ANPG, falar da importância também dos nossos bolsistas e da mão de obra para a pesquisa. A professora Santuza também falou da importância da formação de pesquisadores. A FAPEMIG desenvolve um trabalho muito importante com a concessão de bolsas de pesquisa para todas as áreas, para todas as etapas da carreira do pesquisador. Então, desde ali, o estudante do segundo grau que ainda está despertando a sua curiosidade, está se interessando por aquela carreira, até os pesquisadores que estão inseridos nos nossos centros de excelência. A gente tem hoje mais de 6 mil bolsistas, é a média de bolsas que a FAPEMIG concede todos os anos, e temos buscado valorizar esses profissionais, que são fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa em Minas. Recentemente, conseguimos um reajuste para as bolsas, foi uma conquista, porque, com isso, as bolsas FAPEMIG passaram a ter um valor maior do que as bolsas oferecidas pelas agências nacionais, mas destacar aí que, para a FAPEMIG, isso é uma aposta não só na atração de mão de obra qualificada para o Estado, mas também para a valorização desses profissionais que são fundamentais. Eu gosto de falar também um pouco do nosso apoio para a área de inovação, porque pesquisa, quando a gente fala na área de ciência, não é só a pesquisa básica, ciência, tecnologia, inovação, engloba uma variedade de atividades. E, quando a gente fala de inovação, a gente está falando ali de um trabalho que é feito lá na ponta, da transformação daquele conhecimento em um novo produto, em um novo processo. A FAPEMIG tem também atuado muito nessa área, aumentando seus investimentos na área. Lá, atrás, em 2014, a FAPEMIG investia mais ou menos 1,5 milhão na área de inovação. No ano passado, foram 75 milhões, ou seja, 48 vezes mais, a gente está crescendo também. Ou seja, a FAPEMIG está atenta às demandas da sociedade, está pronta para contribuir com esse desenvolvimento. Nossa, já finalizando, eu queria só destacar assim, que a gente sabe que a área, o campo da ciência, tecnologia e inovação, ela tem sido, esse campo tem sido muito desafiado nos últimos anos. A gente saiu de uma pandemia, a gente não sabe quando será a próxima, mas sabe que provavelmente vai acontecer. A gente está lidando com eventos extremos, muitos deles provocados pelas mudanças climáticas. A gente lida também, a gente trabalha num cenário de muita desinformação, onde a gente tem notícias falsas, que geram incertezas, geram dúvidas. Então, assim, isso reforça a importância dessa discussão que está acontecendo aqui nesse momento. Então, essa é uma oportunidade de a gente pensar também na ciência que a gente quer, uma ciência que tem que estar preparada também para discutir com o público, para ser transparente, para aceitar questionamentos e dar respostas. Eu acho que, como eu falei, esse seminário vai ser uma oportunidade para isso também, e eu vou encerrar a minha fala aqui desejando muito sucesso, sucesso nos encontros regionais e no produto que vai resultar. A FAPEMIG está pronta para contribuir e vocês podem contar com a gente. muito obrigada pela presença e participação. Nós vamos ouvir agora o pró-reitor de pesquisa e inovação da nossa querida Universidade Federal de Lavras, o Luiz Roberto Batista, aqui representando o reitor. Bem-vindo, Luiz Roberto. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui a professora e deputada Beatriz Segui, a quem eu estendo cumprimento aos demais colegas da mesa e convidados. Em nome do nosso reitor, o professor Escofro, nós já fazemos aqui um convite a todos para estarem presentes lá no nosso evento, que, por coincidência, por uma feliz coincidência, vai ser o momento da celebração do aniversário da nossa universidade. a pedido do nosso reitor, já faço o convite a todos. Parabenizo muito essa ação da Assembleia pela deputada, porque, quando falamos em fazer ciência, o que estamos querendo é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a maior parte da ciência que fazemos é com essa visão. Então, é muito bom saber que essa é uma outra forma que a Assembleia enxerga de melhoria de qualidade de vida das pessoas. E investir em ciência, também, aqui no nosso Estado, não é só pensar em tecnologia. Investir em ciência é investir em ensino, pesquisa e extensão. Porque, como o nosso colega já disse, 90% das pesquisas são realizadas nas instituições de ensino superior. Então, fazer esse investimento em ciência é melhorar a qualidade do ensino, é melhorar a qualidade da pesquisa, da extensão e, consequentemente, da inovação. A inovação, um ponto importante, e tem dados da OCDE, que detalha que os países com maior biodiversidade provavelmente serão os países mais ricos. Aqueles países que têm a maior biodiversidade vão conseguir, desde que utilizem essa biodiversidade de forma sustentável, serão os países mais ricos. E a transformação dessa biodiversidade em riqueza para o Estado, melhoria de qualidade da vida da população, passa pelos ambientes de inovação. Então, acho que nós temos essa responsabilidade de preservar e estudar essa biodiversidade de forma sustentável e atingir esse objetivo do Fórum, que é o desenvolvimento socioeconômico. Então, nós podemos utilizar nossa biodiversidade para gerar mais riqueza. e nas universidades, nas instituições de pesquisa, nós temos condições de fazer isso com bastante responsabilidade. E aí, para encerrar a minha fala também, a importância desses projetos de longa duração. Só um exemplo da minha área de microbiologia, hoje nós conhecemos no máximo, 6% dos micro-organismos presentes no planeta Terra. Então, não são projetos com dois ou três anos que nós vamos conseguir utilizar esse potencial, essa biodiversidade microbiana, para nós gerar riqueza para o país e gerar medicamentos, melhoria de qualidade de alimentos, uma série de outros fatores que podem ser utilizados. Então, aqui reforço o meu convite, a Universidade Federal de Lavras vai estar completando 116 anos, então, vai ser gratificante recebê-los todos aqui, especialmente a deputada, espero que esteja presente com a gente, para celebrar esse aniversário da nossa instituição. Obrigado. Estarei lá, vamos cantar parabéns para a universidade e agradecer também pela generosidade da universidade estar nos acolhendo na etapa regional do Fórum Técnico. Nós vamos ouvir agora a nossa superintendente de Educação e Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública, Patrícia de Oliveira. Bem-vinda, Patrícia. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, as que nos assistem de forma remota. Gostaria de agradecer ao deputado Beatriz pelo convite, por a escola estar aqui participando desse momento tão importante da discussão de ciência. e aí eu gostaria de falar que estou aqui representando a diretora, Mara Guanuri, que não pôde estar com a gente hoje. E, assim, é uma satisfação muito grande para a escola estar nesse espaço. Eu acho que você falou bem da questão da memória. Eu acho que a gente tinha até preparado uma apresentação, mas eu acho que a gente falar que a Escola de Saúde Pública, ela trabalha com educação e saúde, com ciência e com formação em saúde durante há quase 80 anos. Eu acho que isso já diz muito. Então, talvez fosse desnecessário a gente trazer aqui todo esse histórico, porque eu acho que pela data isso já nos remete à importância da escola em relação ao debate dessa temática. Vou trazer um pouquinho dos dados. A ESP, no ano passado, a gente teve a formação de quase 25 mil alunos com formação dentro da escola, fora as ações em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, então, foram quase 50 mil alunos formados pela escola. E é importante a gente falar que as formações são sempre pautadas em ciência e a gente também faz pesquisas voltadas para a promoção da saúde. A gente tem cursos de saúde pública, pós-graduação em saúde pública, no direito sanitário, vigilância e saúde, política em saúde mental e atenção psicossocial. As temáticas na ESP são de grande amplitude, então, a gente consegue abarcar vários profissionais de saúde, a gente forma trabalhadores e trabalhadoras do SUS. E eu acho que é isso, falar mesmo da importância da escola estar nesse espaço e ressaltar que a ESP está sempre à disposição em contribuir com essas temáticas e estamos super satisfeitos de sermos convidados e estarmos aqui. Nós que agradecemos sua presença e participação. Nós vamos, na sequência, ouvir a nossa Universidade Federal de Berlândia, quem está conosco é o diretor de pesquisa, Murilo Vieira, aqui representando o reitor da universidade. Bem-vindo, Murilo, com a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos, as pessoas aqui presentes, boa tarde a todos e a todas. Gostaria, em nome da deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar todos os colegas de mesa, trazer aqui o agradecimento do professor Valder, nosso reitor, que por questão de agenda não pôde estar aqui na data de hoje, e trazer, colocar aqui para vocês que, para nós, da Universidade Federal de Berlândia, isso é um momento muito importante quando a gente vê que pessoas tão capacitadas quando se fala em ciência, em ensino, que compõem aqui essa mesa, e aqui gostaria também de cumprimentar em especial o professor Beirão, estar dentro da casa legislativa para poder discutir. E aí eu aproveito a oportunidade para compartilhar, todo mundo, algumas pessoas aqui citaram um pouquinho das suas experiências da área pessoal, eu sou médico veterinário e trabalho, estou como membro do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que eu conselho lá no Ministério, e dentro desse conselho eu faço parte de uma comissão que é a Comissão de Assessoria Parlamentar. E o que a gente mais faz é tentar justificar projetos de lei que são apresentados a todo tempo, que chocam com o desenvolvimento científico e tecnológico no âmbito da utilização de animais, mas porque nós não fomos ouvidos. Então, acho que esse momento é muito importante porque a legislação que aqui for nascer, toda a discussão, ela vai ser pautada com base naquelas pessoas que realmente estão ligadas. Eu acho que é um momento muito importante para compartilhar, onde institutos federais, universidades federais e estaduais, aqui a EPAMIG, a FAPMIG, sociedades científicas, como o professor disse, eu acho que o envolvimento de sociedades científicas com as suas pautas são muito importantes e gostaria aqui de reiterar o pedido do professor para que elas também sejam ouvidas. Nós temos em Minas Gerais um exemplo muito grande aqui da CT Vacinas e existem N outras áreas ali que são bases, por exemplo, a própria experimentação animal que recentemente tem sido financiada pela FAPMIG por meio de redes e que fortalece sobremaneira o desenvolvimento das biotecnologias, a necessidade também de via, além da FAPMIG, por outras vias, garantir por formas, por meio de políticas e não por propostas de governos que alteram, como foi aqui dito muitas vezes, mas por políticas estratégicas, por políticas de Estado, a manutenção desses orçamentos para que esses recursos cheguem às instituições e possam ser aplicados da melhor forma possível. O apoio a outras instituições, a necessidade do Estado como um apoiador, por exemplo, da FINEP, e aqui também foi dito à questão dos parques tecnológicos. Nós temos exemplos no Estado de Minas, onde recursos estaduais contribuem e se somam a recursos federais como da FINEP. Isso é de fundamental importância e tem sido tido pelas agências, como a financiadora de projetos, como uma contrapartida que muitas vezes a gente não consegue diretamente na iniciativa privada. Dizer que nós, da Universidade Federal de Uberlândia, estamos muito felizes em receber a última parte dessa discussão e que a gente vai mobilizar, eu acho que, como a deputada disse, a participação efetiva, muitas vezes os nossos pesquisadores são todos muito atarefados e não se ligam na necessidade de sentar e discutir as especificidades. Então, tem que ser um corpo a corpo institucional, então, que nós iremos nos mobilizar para tentar apresentar lá em Uberlândia, principalmente as especificidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, uma vez que a Universidade, nós temos mais ou menos 40 mil alunos e nós temos campos em Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Uberlândia. Então, nós vamos tentar levar um N a mostrar o significativo das nossas demandas. Parabenizar mais uma vez, deputada, e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença e participação conosco. E Uberlândia que fecha a etapa dos encontros regionais, dia 16 de setembro. Muito bem, estaremos lá. Vamos chamar agora a Fernanda dos Santos, Rodrigues Silva, que é coordenadora de pesquisa, pesquisadora do Instituto de Referência à Internet e Sociedade. Bem-vinda, Fernanda, com a palavra para as suas considerações. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que está presente. Gostaria de cumprimentar todos os colegas de mesa na figura da deputada Beatriz Serqueira. E agradecer a oportunidade realmente de estar aqui, de poder participar, de ter participado dos encontros preparativos para o Fórum Técnico. Quando eu ouço falar que realmente toda a ciência e toda a tecnologia está aqui presente, eu fico muito feliz, porque eu estou aqui como representante do IRIS, que é uma ONG dedicada ao estudo em torno de ciência e tecnologia. Para quem não conhece, o IRIS é um centro interdisciplinar de pesquisa independente, fundado aqui em Belo Horizonte em 2015, e que tem como missão o fortalecimento dos direitos digitais no contexto, dos direitos humanos no contexto digital, por meio de pesquisa, comunicação e incidência política. Então, temos atuação na área da governança da internet, com artigos, relatórios, notas técnicas sobre inteligência artificial, criptoativos, criptografia, regulação de plataformas e por aí vai. Então, para nós é uma honra poder estar aqui e ter esse reconhecimento do papel que organizações da sociedade civil também têm no desenvolvimento de ciência e tecnologia para o Estado. Enquanto uma ONG comprometida com o desenvolvimento da ciência e tecnologia de forma séria, ética e responsável, nós vemos com muito bons olhos a construção desse plano. No Íris, nós temos o nosso trabalho muito ancorado no papel e na importância do multissetorialismo, que é uma abordagem dentro da governança da internet que reconhece que o progresso científico só é possível quando há diálogo e cooperação entre todos os setores da sociedade, mas que também representa um grande desafio, conseguir ouvir a todos e trazer todas as contribuições e ainda mais em um Estado como Minas Gerais. Então, trazer os recortes e as especificidades do contexto desde o Vale do Jequitinhonha até o Triângulo Mineiro, mas, com certeza, esse é um desafio que vale a pena a gente enfrentar e que tem sido enfrentado justamente para que todos possam se sentir mais bem representados nesse plano estadual que está aí para guiar o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. O avanço da ciência e tecnologia, nós reconhecemos que é fundamental para o avanço da sociedade como um todo, que isso não é possível de negar, mas que é importante também que essas transformações estejam engajadas na promoção da sustentabilidade, ainda mais diante dos desafios das mudanças climáticas que já foi mencionado aqui anteriormente, e também para a redução das desigualdades como gênero, raça e outras que a gente vê que hoje estruturam infelizmente a nossa sociedade e o nosso país. Então, nesse sentido, a gente espera que ao final dos encontros regionais nós tenhamos um plano que considere as consequências sociais, econômicas e ambientais da inovação que podem inadvertidamente perpetuar e até ampliar eventuais desigualdades já existentes. Como já foi mencionado aqui também, o plano busca dar atenção a todos esses pontos, sendo dividido em eixos, desde eixos mais estruturais até eixos voltados ao desenvolvimento social e qualidade de vida, natureza e sociedade e cidades inteligentes sustentáveis e criativas. O que a gente acredita, porém, que é importante que seja considerado e que já está sendo considerado, mas que isso seja levado para os encontros regionais também, é sempre a gente olhar e fazer a pergunta diante desses tópicos. a quem servirá a inovação tecnológica, para quem essas cidades serão inteligentes, quem usufruirá dessa qualidade de vida que o plano busca entregar. Acho que essas questões são norteadoras para que a gente busque uma inovação que faça sentido e que não fique restrita somente a uma parte da população. A gente sabe que a tecnologia e a ciência podem sim contribuir, mas é importante que elas venham destinadas efetivamente a olhar para as especificidades da sociedade, sob pena de um olhar que se pretende apenas universal, não conseguir abarcar a todas. E aí, por fim, acho que também já foi bastante registrado aqui o papel, o legado, na verdade, que Minas Gerais possui na ciência, cultura e inovação. Acho que o meu sotaque denuncia que eu não sou daqui, mas eu já me considero muito abraçada pelo povo mineiro, principalmente desde a participação no Iris, que é daqui de Minas Gerais, e aí acho que fica o chamado justamente para que todo mundo em cada um dos encontros regionais una-se a esse esforço coletivo que vem desses encontros preparatórios para a construção de um plano de ciência, tecnologia e inovação adequado ao contexto do Estado. É fundamental que cada um se sinta parte desse processo, desde os pesquisadores que desenvolvem novas tecnologias até os cidadãos que serão diretamente impactados por elas. E aí, ao trabalhar juntos, a gente pode contribuir para que o plano estadual seja não somente de diretrizes, mas também a base para um futuro mais justo, sustentável e próspero para Minas Gerais. E, nesse sentido, o papel do Iris, a gente espera que não se encerre aqui com a participação dos encontros preparatórios, como uma instituição profundamente comprometida com a defesa dos direitos humanos no contexto digital. O Instituto espera poder continuar a atuar como um agente ativo e a gente se coloca à disposição, desde já, para contribuir na implementação, no monitoramento futuro de estratégias que surgirem dentro desse processo. Então, nós também continuaremos a produzir pesquisas e análises que apoiam a tomada de decisões informadas e baseadas em evidências. e desejamos a todos, todas e todos um excelente trabalho nos encontros regionais. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Na sequência, agora, a gente vai ouvir o diretor de Operações Técnicas da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, aqui representando a diretora-presidenta da empresa. Nós vamos ouvir o Trasilbo José de Paula Júnior. Muito bem-vindo. Com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, deputada. Deputada, eu sou seu fã pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua competência e serenidade à frente dessas discussões que pautam a questão da ciência e tecnologia. Não sabia que você tinha combinado com a Fernanda de fazer esse resumo tão bem feito. Parabéns, a Fernanda está saindo ali, mas foi realmente muito boa a fala dela. A IPAMIG está completando 50 anos, na verdade, completou semana passada 50 anos, e nós temos tido essa oportunidade de, durante o aniversário da IPAMIG, fazer essa discussão toda de o que significa a gente estar presente na sociedade, o que a sociedade demanda da gente. Então, essa discussão a gente tem tido, aproveitado o aniversário de 50 anos, uma data redonda, para fazer essa conversa. E é muito interessante, quando a gente senta, olha para trás, olha para frente, e esse fórum, ele tem, ele tem esse objetivo. A Cristiane, que é a nossa chefe do nosso NIT, está aqui presente, a Cristiane tem participado das discussões em nome da IPAMIG, e tem trazido para a gente sempre a importância desse fórum para um Estado tão diverso e tão grande. E é impressionante que como, quando a gente olha para o nosso Estado, com essa diversidade, com essa grandeza do Estado, e com tantas regiões ainda carentes de desenvolvimento e de políticas para melhorar a vida da sociedade como um todo, a gente também olha para essa mesa tão bem representada, com tantas instituições, com tanta diversidade e com tanta possibilidade de parceria, de interação, e a gente fica feliz de que essa discussão esteja acontecendo aqui nessa casa, essa casa que também nos recebeu na semana passada nas comemorações do nosso aniversário, em sessão presidida pela deputada Leninha, pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Então, a gente fica feliz com o envolvimento da Assembleia, capitaneando essas discussões. Talvez, se a gente fosse fazer um fórum, alguma das nossas instituições puxando, não seria tão produtivo quanto a Assembleia puxando isso, tão representativo e com possibilidade de dar tão certo como a gente já tem acompanhado. Então, a gente gostaria, nesse ensejo, de desejar que realmente todo esse movimento contribua para o fortalecimento da nossa pesquisa, para o fortalecimento da nossa FAPMIG. A gente tem tido a oportunidade de interagir muito com a FAPMIG, professor Beirão, no final do seu mandato, a gente já estava interagindo muito com esse discurso da pesquisa aplicada, para tentar atingir realmente os problemas do nosso Estado de maneira frontal, de maneira que realmente sejam resolvidos. Então, a gente confia muito no fortalecimento da FAPMIG para que, a partir da FAPMIG, os recursos sendo distribuídos para nossas ICTs estaduais, a gente consiga realmente cumprir as nossas missões. Muito obrigado, deputada, excelente evento para todos nós. Muito obrigada. Nós estamos caminhando para as nossas últimas contribuições. Com isso, eu quero dizer para a gente segurar todo mundo aqui, para a gente fazer uma foto representativa desse momento, que eu acho que vai valer muito a pena. assim, quem que ia fazer aquela saída bem discreta não vai fazer mais, vai aguardar a foto. O objetivo foi esse mesmo. Professora primária, a gente tem várias metodologias de organização. Eu vou passar agora para o chefe de escritório de dados sociais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, aqui representando a secretária. Vou passar a palavra para o Helder Carlos. Bem-vindo, Helder. Obrigada, deputada. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimento todos da mesa, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Agradeço ter convidado a CEDESI para participar desse momento. A gente acha que a construção do Fórum Técnico é extremamente importante para... Obrigada. A gente acha que a elaboração do Fórum Técnico é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, desenvolver as políticas públicas do Estado. Nós somos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, mas nós também utilizamos várias ferramentas de ciência e de tecnologia para garantir a melhoria dos índices de desenvolvimento social do Estado. E muitas falas que foram trazidas aqui na mesa sobre cidades inteligentes, sobre a importância de decisões baseadas em evidências, elas têm a ver com ações que a CEDESI está fazendo, está desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Eu até trouxe uma apresentação para a gente com as ações da CEDESI. A gente separou algumas ações que são muito específicas e muito ligadas a essa área de ciência e tecnologia. Não vou conseguir apresentar tudo, até por respeito aos demais participantes e às demais participantes que respeitaram o seu tempo de fala. Mas eu só queria destacar alguns pontos. Dentro da CEDESI, a gente tem hoje, dois pontos que eu queria trazer hoje. O primeiro é o Índice de Pobreza Multidimensional de Minas Gerais, o IPM Minas, que trata-se de um indicador que busca entender o fenômeno da pobreza em Minas Gerais para uma abordagem além da abordagem monetária. Hoje, toda vez que se fala em pobreza, a gente pensa pobreza como falta de acesso à renda. Então, se uma pessoa, se uma determinada pessoa ou família tem uma renda X, ela não é considerada pobre, mas se ela tem menos que essa renda, ela é considerada uma família em situação de pobreza. Só que a gente entende que é muito difícil você definir e você reduzir a situação de pobreza apenas a esse ponto. Pobreza também pode ser entendida como falta de acesso à habitação, educação, saneamento básico e vários outros aspectos. Então, em Minas Gerais, a gente está criando um índice de pobreza multidimensional chamado de IPM Minas. Esse índice ainda vai ser lançado formalmente, então, a gente vai fazer um evento, inclusive convidando representantes da Assembleia para que possam participar. E, além disso, a gente também está desenvolvendo um sistema de gestão e prevenção de desastres, chamado de Mapeia Minas. Essas são as iniciativas que a gente mais utiliza ferramentas de tecnologia, os conhecimentos científicos para conseguir desenvolver e melhorar a vida do cidadão mineiro. Vou trazer só alguns pontos mais rápidos, assim, sobre o IPM Minas. Como eu já disse, ele é um indicador que ele é calculado com base numa metodologia de dois pesquisadores, a Sabina Alquiri e o James Foster, e ele vai muito ao encontro a essa discussão que a gente já tem tido sobre as cidades inteligentes. Já existe até uma lei em vigor sobre cidades inteligentes, o programa Minas Inteligente, que é, inclusive, de autoria da deputada Ale Portela, que hoje é a secretária de Estado de Desenvolvimento Social. E a ideia, justamente, desse projeto é fazer com que as cidades, os municípios, eles consigam utilizar de ferramentas tecnológicas para melhorar a vida do cidadão. Sobre o IPM, a gente só queria destacar que ele tem quatro dimensões. Ele considera saneamento básico, educação, padrão de vida e trabalho. Ele é composto por 12 indicadores, calculado com a base de dados do Cadastro Único. Isso é algo muito positivo, porque o Cadastro Único é uma base de dados que está sendo atualizada o tempo todo. Então, com isso, a gente consegue fazer cálculo desse indicador várias vezes no ano. E ele é composto por 12 variáveis. Não vou entrar na discussão do cálculo, mas essa apresentação está disponível depois para quem quiser acessar. Está disponível no portal da Assembleia. Ah, ótimo. Então, no portal da Assembleia, a deputada até me lembrou que vai ficar disponível e vocês podem ver ele também. A gente está à disposição para tirar dúvidas. Sobre o IPM, eu só queria mostrar um mapa para vocês de como que fica a distribuição dele dentro do território de Minas Gerais. Esse é o mapa. Quanto mais vermelho, quanto mais a cor mais vermelha significa que são regiões com mais percentual de pessoas em situação de pobreza multidimensional, quanto mais amarelinho, menos pessoas em situação de pobreza multidimensional. Então, infelizmente, a gente percebe que ele segue outros indicadores, ou seja, o norte de Minas apresenta mais pessoas em situação de vulnerabilidade, o sul de Minas e Triângulo apresenta menos. Com o indicador de pobreza multidimensional, a gente consegue, por exemplo, destinar políticas específicas para perfis específicos. A gente consegue saber qual região do Estado, por exemplo, tem um déficit maior de habitação, de educação, de saneamento básico, etc. Toda a explicação do cálculo está na apresentação, depois vocês podem acessar, e a gente tem utilizado várias ferramentas de cálculo estatístico, várias ferramentas de normalização de dados e de também produção de mapas para fazer esse indicador e acho que ele é muito importante para as discussões do fórum. E também a gente trouxe aqui um outro ponto, que se trata do sistema Mapeia Minas. O sistema Mapeia Minas está sendo desenvolvido pela CEDESI a partir de uma parceria com a Amazon Web Service, que a Amazon doou créditos para que a CEDESI possa produzir, possa desenvolver esse sistema dentro do ambiente da Amazon. E o objetivo do sistema, basicamente, é colocar no mesmo mapa avisos meteorológicos que são emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A gente quer, dentro dessas áreas de aviso meteorológico, também geolocalizar famílias vulneráveis que vivem nessas áreas. Já existem vários estudos que provam que famílias em situação de vulnerabilidade são as mais afetadas por eventos climáticos, as que têm mais dificuldade de ir numa situação extrema de conseguir sair daquela região, daquele território. A gente também quer trazer para essa plataforma a delimitação das áreas de risco dos municípios de Minas Gerais. Hoje não são todos os municípios que têm delimitação de áreas de risco, hoje a gente tem 199 municípios. E, com isso, a gente conseguir fazer uma ação preventiva, ou seja, no momento que a gente percebe a iminência de uma situação de calamidade e desastre, já conseguir fazer ações de prevenção para retirar famílias em situação de vulnerabilidade dessas localidades, principalmente que tenham em sua composição idosos, idosas, pessoas com deficiência e crianças, e também, no momento em que, infelizmente, esse evento já aconteceu, a gente conseguiria planejar como que vai ser o atendimento dessas famílias, qual que é a demanda por ajuda humanitária, se o município tem uma equipe de defesa civil municipal que possa fazer o auxílio, as equipes socioassistenciais saberem onde elas têm que ir, quem que elas têm que atender. Então, são duas ações que a CEDESI tem feito agora, utilizando muito conhecimento científico, utilizando muito conhecimento técnico, a gente acha que a gente nunca vai conseguir alcançar o desenvolvimento social sem o conhecimento tecnológico que a gente tem hoje. Então, para nós é uma honra estar aqui nessa mesa e agradecemos mais uma vez o convite da deputada. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Lembrando que as apresentações feitas ou disponibilizadas aqui para essa audiência, elas ficam disponíveis no portal, para que as pessoas possam acessar em outro momento. Pessoal, eu combinei com o Beirão, que ele vai fechar para a gente. Geralmente, às vezes, eu também combino com o Fernando, o Fernando mais conhecido como pró-reitor da UFMG. Mas, hoje, eu combinei com o Beirão. Mas, antes, Beirão, que você faça a fala de encerramento dessa nossa audiência, que está extremamente representativa, de fato, é um recado muito importante que todas essas instituições estão dando aqui para a Assembleia da importância dessa pauta, eu queria só chamar a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal dos Vales, Jequitião e Mucuri, a Ana Cristina, para fazer uma breve saudação para a gente também. Ela, junto com o nosso reitor, são os nossos anfitriões no dia 23, e a pró-reitora está muito, muito empenhada em todo esse processo lá na Universidade Federal dos Vales, do Jequitião e Mucuri. Ana Cristina, é um prazer recebê-la e vou te passar a palavra então para a sua saudação. E aí a gente vai fechar com o nosso Paulo Sérgio Beirão. Boa tarde a todos e todas. Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui com a nossa querida Beatriz Serqueira, que capitaneia nessa discussão tão importante que é ciência, tecnologia e inovação. Bom, ufa, é uma responsabilidade, Beatriz. Nós vamos abrir o primeiro evento regional, depois de longo período sem evento, na nossa instituição, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nós temos aqui o nosso reitor presente, professor Heron, que falou de forma brilhante da nossa região, mas eu quero reforçar que trata-se de uma oportunidade. Nós temos que lembrar que o estado de Minas Gerais, ele é um estado de assimetrias. E dentre essas assimetrias, a nossa instituição, junto com a Unimontes, cobre toda a parte do estado norte de Minas Gerais. Então, nós estamos falando de Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, nós estamos falando da região norte de Minas Gerais, pois temos campos lá, nós temos um campus em Janaúba, e temos também um campus na região noroeste do estado de Minas Gerais, nós temos um campus em Unaí. Então, essa discussão de ciência, tecnologia e inovação, ela realmente precisa ser ampla, ela tem que tratar de assuntos de biodiversidade, nós temos que falar de desenvolvimento social e econômico, e qualidade de vida de pessoas. Então, aqui o momento, agora, minha fala é breve, é gratidão, e eu espero que a UFVJM receba esse evento e faça o melhor, junto com todos nós, porque parceria é determinante para avançarmos. Muito obrigada, Beatriz, e lá você verá não só artesanato, que é belo, mas pessoas de coração, pessoas que querem transformar, e isso, para nós, é muito importante. E vamos juntos, universidades, instituições, porque assim a gente transforma mesmo o nosso Estado. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Ana Cristina. Quando eu fui lá no início do segundo semestre do ano passado, gente, até o ar. Sabe quando você respira aquele ar de democracia? Eu senti, o ar ficou diferente, Diamantina estava mais bonita, Diamantina, o vale é lindo, mas tinha um ar a mais que eu pus na conta da democracia que a gente passou a respirar na universidade. então é muito, muito importante. Está bem. Eu estava tentando te localizar, André, porque o Beirão vai finalizar para mim. Eu queria te perguntar se você quer fazer uma saudação em nome da UFOP. Não, não, o microfone. Ali, aqui. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Aqui eu cumprimento todos da mesa. Sou professor na UFOP, representando aqui a professora reitora, Cláudia Marnieri. Nós estaremos aqui no evento de Belo Horizonte, reforçando que este fórum está sendo debatido na UFOP também. Ela não esteve aqui presente hoje, nem a nossa pró-reitora, por questões de agenda, mas pediram que eu estivesse aqui e subscrevo as palavras dos reitores, dos pró-reitores, dos membros aqui, a importância de se fazer política de Estado e a necessidade dessa política de Estado ter uma perspectiva social muito importante para a gente saber que a commodity uma hora vai acabar, mas ela pode ser repensada por outros caminhos. Mas esses outros caminhos abrem brecha para muita coisa e a gente tem que pensar para onde a gente está indo. Então, sim, nós da UFOP estaremos aqui presentes e achamos muito relevante esse trabalho. Parabéns, deputada, pela iniciativa, pelo abraçar essa causa que é muito importante aqui para o desenvolvimento do nosso Estado. E é isso. Obrigado. Volto a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço para toda a comunidade da nossa querida universidade. Emílio está aqui, vice-presidente, Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, está aqui ainda conosco. E o Rodrigo, diretor de Relações Institucionais do CREA. Beirão, então, acho que é com você. O Beirão, mais conhecido como Beirão, mas ele é o Paulo Sérgio Lacerda. Depois que vem o Beirão. O Beirão é um parceiro com quem eu aprendi muito no primeiro mandato. Eu estou no início do segundo, no meio do segundo mandato. Mas no primeiro mandato, em que a gente teve que aprender a fazer várias lutas da ciência e pesquisa no nosso Estado. Então, eu quero te passar a palavra para que você feche a nossa audiência do nosso Fórum Técnico. Feche a audiência e abra, que dia 23 nós... Na verdade, não está fechando nada, está abrindo tudo, gente. Que começamos lá, em Diamantina, com a Universidade Federal dos Valos de Iquitão e Mucuri. Com a palavra. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. A quem eu saúdo, ela vem realizando, e eu acho que não estou contando nenhuma novidade, porque nós somos testemunhas disso, o trabalho insano que ela tem feito em prol da ciência e tecnologia do nosso Estado. Então, é importante que fique registrado aqui esse agradecimento da comunidade. Eu estou aqui representando o sindicato dos professores e pesquisadores da UFMG, mas eu acredito que eu também estarei falando em nome da comunidade dos pesquisadores e professores do nosso Estado. Eu resolvi fazer uma apresentação e eu acho que essa apresentação, de uma certa forma, sumariza parte do que foi dito aqui nessa discussão. É claro que a discussão foi muito mais rica do que eu poderia ter antecipado, dada a representatividade e a qualidade das pessoas que vieram e fizeram falas antes de mim. Mas eu queria chamar a atenção da situação do Estado, como estamos agora e como gostaríamos de ser. Na situação atual, nós temos uma geração de renda que a nossa economia é muito dependente de commodities. Commodities são produtos de baixo valor agregado e, portanto, nós temos um Estado pobre e endividado. Eu acho que ninguém vai contestar isso, até porque o nosso governador mesmo fala que o Estado está superendividado. E nós temos também problemas sociais cujas soluções são imediatistas e superficiais. Não há um enfrentamento das verdadeiras causas dos problemas. Com isso, nós temos problemas sociais persistentes. O que nós gostaríamos de fazer? Ter uma economia de base tecnológica, inovadora, com produtos de alto valor agregado, geração de empregos de qualidade, termos, portanto, um Estado desenvolvido economicamente e também uma solução de problemas sociais com base, com combate às suas verdadeiras causas e um desenvolvimento econômico inclusivo. E, com isso, a pacificação e o bem-estar social. Todas essas duas coisas dependem de geração de conhecimento, dependem de geração de tecnologias. O que acontece, o que é necessário para alcançar esse nosso objetivo? Primeiro, nós temos que ter a capacidade de geração de conhecimento e de tecnologias. Mas nós precisamos ter também o Estado, a capacidade e o interesse na geração e fabricação dos produtos inovadores. Porque não adianta um instituto de pesquisa gerar uma patente se essa patente não se transforma em um produto. E, para isso, nós precisamos de empresas e órgãos públicos também. E eu fico até muito feliz com a fala do representante da CEDES, que está incluindo a questão social dentro da questão da ciência e tecnologia. e, agora, nós precisamos de políticas públicas que orientem esse desenvolvimento econômico e social. Nós temos essa condição de suprir essas três necessidades? Então, eu lembro o que já foi dito aqui e ressaltado, que nós temos 11 universidades federais, duas universidades estaduais, uma universidade de pesquisa privada, que é a PUC, cinco institutos federais de educação, vários institutos e centros de pesquisa, e nós temos a nossa FAPEMIG, que podem dar esse substrato científico e tecnológico e cumprir, portanto, essa primeira exigência. Nós temos um setor privado importante, que tem um grande potencial de atrair investimento para setores inovadores. Infelizmente, como já foi mencionado aqui, a maioria do nosso setor privado ainda está na economia do século XIX, mas tem um potencial para ser chamado para cumprir essa função dentro de um novo modelo de desenvolvimento. Eu queria chamar a atenção o seguinte, se a gente continuar com o mesmo modelo, já não está dando certo, não vai continuar, vai continuar não dando certo. Aliás, uma perspectiva ainda pior, porque mineração acaba, não é catastrofismo da minha parte, não. por definição, acaba. Como acabou, ou diminuiu substancialmente, a mineração de ouro. Nós já fomos a província mais rica do mundo. E hoje não somos, porque acabou e não fizemos nada para resolver o problema antes. E, finalmente, nós precisamos de políticas públicas e, para isso, o Estado tem instrumentos capazes de estimular o desenvolvimento, a pesquisa e apropriação dos resultados da pesquisa para a geração de políticas públicas e produtos inovadores. Agora, fundamentalmente, o seguinte, não adianta a gente ter os três setores se cada um estiver fazendo uma coisa independente. Nós precisamos de articulação. E aí eu vou entrar um pouco no papel que eu acho que cabe a cada um desses setores. indo aí universidades e centros de pesquisa. O papel é formação de pessoal de alta qualidade, produção de conhecimento, transferência de tecnologias, portanto, vai gerar como produtos esse pessoal qualificado, o conhecimento científico, conhecimento tecnológico e a transferência das tecnologias. As empresas e órgãos públicos vão, cabe a apropriação desse conhecimento e o desenvolvimento de produtos, aí exige investimento privado para fazer, transformar uma patente, por exemplo, num produto que é vendável e também a aplicação dessas políticas. Portanto, como produtos nós teremos esses produtos inovadores e serviços qualificados. Aí eu volto a dizer, eu incluí órgãos públicos exatamente dentro dessa perspectiva de que o setor público também gera produtos importantes para o bem-estar da população. E o que cabe, então, ao governo? O principal papel do governo, na minha opinião, é uma articulação entre esses setores e fazendo também incentivos, financiamento e cofinanciamento para gerar políticas públicas adequadas e o desenvolvimento econômico e social. social. Agora, é muito importante qualificar essa articulação, porque eu acho que está havendo um entendimento equivocado do que é articulação. Articulação pressupõe o diálogo, pressupõe projetos de médio e longo prazo, como já foi muito enfatizado aqui, por a maioria, ou quase totalidade, dos que aqui palestraram. Então, essa reestruturação econômica e social vai depender de programas estratégicos de médio e longo prazo com perspectiva de se tornarem permanentes e, portanto, coisas que vão ultrapassar a lógica dos mandatos individuais dos governos, caracterizando a necessidade de ser políticas de Estado. Isso é enfatizado nesse segundo item, que, para ser realmente estratégico e sustentável, esses programas devem fazer parte de políticas de Estado e não apenas de governo. O governo, ele fica mais focado nas questões mais emergenciais, mas uma perspectiva de médio e longo prazo é uma coisa que ultrapassa, é muito mais, passa além dos governos. Por isso, os programas estratégicos precisam ser criados com a participação de setores pertinentes da sociedade, baseado nas demandas sociais, nas oportunidades econômicas e na capacidade de se dar sustentação tecnológica das inovações. Porque, é claro, se você tem um produto altamente, de alta tecnologia, ele sempre precisa ser aprimorado para poder se manter viável tecnologicamente. Isso é exatamente, esse diálogo, essa discussão, é exatamente o que está faltando, exceto por iniciativas aqui da própria Assembleia, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo esse diálogo, mas era muito importante que o governo participasse. Aliás, é notável a ausência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico aqui. Eu tenho certeza que foi convidada. É lamentável. E, mais do que isso, devia também outra secretaria. Eu saúdo a presença da CEDESI, mas falta. E, finalmente, para desenvolver seu papel estratégico da FAPMIG, eu não preciso falar, porque os meus antecessores todos falaram da importância desse papel estratégico da FAPMIG, ela deve ser um órgão de Estado e não um órgão de governo, para que ela possa financiar programas estruturantes de médio e longo prazo, que não corram risco de serem descontinuados dependendo da preferência do governante do momento, e obedecendo o que está implícito na Constituição do Estado de Minas Gerais. E aí eu quero saudar também essa iniciativa dessa PEC que quer tornar explícito na nossa Constituição o que está implícito hoje. Se você for olhar direito lá, fala que vai se criar um órgão, uma fundação para gerir o 1%, ele está destacando do governo, porque se fosse simplesmente o governo tem que aplicar 1% em ciência e tecnologia, podia fazer igual na saúde e na educação que fala lá os percentuais. A Constituição diz o seguinte, que você tem que destacar e criar uma instituição diferente para gerir isso. isso então está implícito na ideia de uma autonomia da FAPMIG. Agora é muito importante que fique explícito e por isso eu queria saudar essa iniciativa, essa PEC que está aí apresentada à Assembleia. E para terminar eu só quero agradecer essa oportunidade e a importância desse diálogo, mas lembrando que despesa em ciência e tecnologia não é gasto, é investimento. Investimento para o futuro, investimento que vai poder fazer do nosso Estado um Estado melhor para a nossa população. Muito obrigado. Nós que agradecemos e com as considerações do nosso querido Beirão, nós finalizamos essa audiência pública convidando, vamos fazer a foto final, que essa foto tem muita representatividade. Gente, não é pouca coisa, não é pouca coisa tanta representatividade para darmos esse início dos trabalhos do nosso Fórum Técnico. Nosso Fórum Técnico, que vai elaborar o Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Socio-Econômico de Minas Gerais, acontece com as etapas regionais do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, no dia 23 de agosto, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No dia 26 de agosto, região norte, noroeste, onde estaremos em Montes Claros e seremos recebidos na Universidade Estadual de Montes Claros. Já no dia 30 de agosto, é a vez da região da Zona da Mata discutir o nosso plano estadual em Viçosa. Seremos recebidos e acolhidos pela Universidade Federal de Viçosa. No dia 2 de setembro, a gente vai para o sul, onde seremos recebidos pela Universidade Federal de Lavras. Já no dia 9 de setembro, será o momento da região metropolitana de Belo Horizonte, Central e Centro-Oeste, onde seremos recebidos pela Universidade Federal de Minas Gerais. No dia 13 de setembro, estaremos em Ipatinga, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, fazendo a etapa das regiões do Vale do Aço e Vale do Rio Doce. E encerramos a etapa regional, sendo recebidos pela Universidade Federal de Uberlândia, onde faremos a etapa das regiões do Triângulo Mineiro e do Alto, Paranaíba. E fechamos com a etapa estadual aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, nos dias 25 a 27 de novembro. Você encontra o documento referência desse Fórum Técnico Portal da Assembleia, assim como a consulta pública a respeito, para que você deixe a sua contribuição, a inscrição para cada uma dessas etapas regionais. E todos nós que estamos aqui queremos te convidar para que você construa, participe de forma muito ativa do Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sócio-Econômico de Minas Gerais. Então, com esse convite e com essa mesa representativa, isso aqui foi quase um seminário, com tantas contribuições, e nós temos esse hábito de fazer das audiências aqui na Comissão de Educação, mini-seminários, então, tem uma forte representatividade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária da comissão, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos e convida todos que estão representando as suas instituições agora para que a gente faça uma foto, foto de capa, dos trabalhos desse nosso Fórum Técnico com toda a representatividade. Quem se sentir convidado e representa instituições parceiras, também estão convidados para compor a nossa foto. Eu já encerrei os trabalhos, a gente já pode bater palmas para a gente.